A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando a presença se foi computada. Esta reunião se destina a receber a presidência nos termos do Pará Fulmeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata à reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposição da comissão e a debater a situação dos empreendimentos atingidos pela barragem 1 da Mina do Corvo do Feijão, em Brumadinho. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 2.521, de 2015, no primeiro turno do deputado Celínio Cintracel. 2.697, de 2015, no primeiro turno do deputado André Quintão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramonte, que nos termos do artigo 103 do inciso 3º do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDES, em Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam adotadas políticas públicas de inclusão no mercado de trabalho de pessoas obesas, aliadas à criação de mecanismos para o tratamento da saúde e apoio psicossocial dessas pessoas. Requerimento do deputado Elismar Prado, dos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizado à audiência pública para debater a renovação dos contratos dos bilhares de agentes de segurança penitenciários e agentes de segurança socioeducativos, bem como o Projeto de Lei nº 4.697, de 2017, que propõe alteração na lei que dispõe sobre a contratação por termo indeterminado para atender à necessidade de evidentes interesses públicos. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes no Estado, sob a ótica da política de assistência social. Os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado os requerimentos. Passo a presidência para o deputado Elismar Prado, Marquinho, para poder fazer a leitura de minha audiência, de minha autoria, para aprovação. Requerimento de comissão 875, de 2019. O deputado que subscreve requer você, excelente no termo do artigo 100, para o quinto do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o atendimento por parte da operadora de plano de saúde dos trabalhadores do transporte de cargas no Vale do Aço. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao nosso deputado Céline Citroxel. Agradeço ao deputado Marquinho Lemos pela leitura e aprovação do requerimento. Agora passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu quero suspender a audiência por alguns minutos, até que a lista de confirmados que vão compor à mesa possa chegar aqui, e também aguardando a chegada do deputado Mauro Tramonte. Ele está dando uma entrevista para a TV, e há necessidade de aguardarmos um pouco. Suspenso o trabalho por alguns minutos. Ouvido para tomar assento à mesa, João Ricardo Albanes, subsecretário de Política e Economia Agrícola, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, representando Ana Maria Soares Valentim. Quero convidar também para assento Marcelo Klein, gerente executivo da Vale S.A., representando Eduardo de Sales Bartolomeu, presidente interino da Vale. Convido para poder tomar assento também para poder tomar assento também à mesa, Geraldo Magela da Silva, analista institucional, sindicato e organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais, Ossengue, representando Ronaldo Ernesto Sucato. Convido também para se tomar assento, Enia Guedes Bueno, assessora jurídica da FAENG, representando Roberto Simões, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Convido para tomar assento também Jocely Jairson José Andrioli, dirigente nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens. Convido Antônio Sérgio dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Brumadinho. Convido para tomar assento Leandro Soares Moreira, assessor da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais, FETAENG. E, por último, convidamos para tomar assento também Ciane Aparecida Pereira, gerente regional da FAENG, SENAR, representando Cristiano Nassif. Antes de passar a palavra para o deputado autor do requerimento, deputado Mauro Tramonte, nós vamos pedir um minuto de silêncio em homenagem a todas as vítimas do acidente de Brumadinho. Isso tem sido um procedimento da Casa em todas as audiências que nós estamos realizando aqui na Assembleia, onde a gente está tendo a oportunidade de debater esse trágico acidente, essa tragédia mais uma vez ocorrida nas nossas Minas Gerais. Peço um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Agradeço a todos para retomar seus assentos. Eu quero dizer, como presidente da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social da Assembleia, além da gente estar podendo fazer essa homenagem de um minuto, não poderia também deixar de registrar as nossas homenagens a todos os servidores civis, militares, incluindo o Corpo de Bombeiro, que atuaram e atuam na área atingida desse acidente em Brumadinho. Também quero registrar da nossa solidariedade a população da cidade e os poderes públicos municipais que enfrentam uma situação com coragem e determinação. Eu até pensei em fazer uma leitura de um texto que a nossa assessoria trabalhou para essa audiência, mas como está proposto essa comissão também realizar, no próximo dia 12, aqui de abril, uma audiência em parceria com o deputado federal, Wilson, da FETAENG. Eu vou abrir mão dessa leitura, desse texto, porque eu tenho que, neste momento, parabenizar ao deputado Mauro Tramonte pela belíssima iniciativa de poder propor esse debate, essa discussão, de todo o impacto desse acidente com a iniciativa, com as empresas, com todos os segmentos do turismo na cidade de Brumadinho. Para que a gente possa ser bem propositivo no debate, eu passo, então, a palavra para o deputado Mauro Tramonte, que deu origem a essa reunião para tecer suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, qual o cumprimento todos da mesa aqui. Queremos agradecer a sensibilidade do presidente, da comissão e dos membros de ter aprovado o nosso projeto. Obrigado, presidente, pela aprovação, junto com os membros desta comissão. O porquê dessa audiência pública, pessoal? É que nós precisamos verificar se estes empreendimentos estão sendo devidamente amparados depois dessa tragédia de Brumadinho, pois não vamos aceitar impunidade e injustiça, isso é claro. Esses estabelecimentos movimentam a economia do município, gerando emprego e renda para a população. Alguns representam o início, o único meio de sustento de muitas famílias. E, automaticamente, claro, que a cidade vendendo, comercializando, é óbvio, evidente, que o Estado também arrecada. Na verdade, eu não vejo ação nenhuma do Estado, se vocês, se eu tiver errado, alguém pode me falar, me corrigir, eu não vejo ação nenhuma do Estado em fazer aí campanhas ou promover a volta de turismo em cidades da região e coisas assim. Eu não vejo, se alguém, e olha que eu estou na imprensa há muito tempo, se alguém estiver vendo, por favor, me corrija. Sabemos que comerciantes de Brumadinho, Correio do Feijão, Parque das Cachoeiras, Casa Branca, ainda margam prejuízo devido a essa tragédia. Fora os agricultores rurais, que ao longo do rio Paraupeba não conseguem mais exercer suas atividades, senhor presidente. Nós entrevistamos, na Record, um cidadão que era pescador aí, na cidade, que houve o outro rompimento da barragem, que foi a cidade de, alguém me lembra aí? Anterior? Mariana. Ele fugiu de Mariana porque ele era um pescador, porque o rio foi todo poluído. Ele veio para cá, aqui, em Brumadinho. Ele veio para trabalhar em Brumadinho. Ele vive da pesca com a família. O que aconteceu? A mesma coisa. O rio, aí, Paraupeba, no qual ele pescava, acabou sendo todo poluído e também está perdendo a renda dele da família. Fatalidade. Muito bem. Para mim, não é. Infelizmente, a mineração em nosso estado tem retirado o sono de muitas famílias, seja pela destruição ou pela ameaça iminente que aparece à noite tocando sirene, bem como o caso de macacos. São Gonçalo, Rio Abaixo, Itatiaissu, Barão de Cocais, dentre outros municípios. sem contar em São Gonçalo, Rio Abaixo, tocar a sirene, depois, desculpe, foi engano, depois aconteceu com Itabirito, tocar a sirene, desculpe, foi engano, tem a dó, Itabira, tem a dó, tem limite esgatar esse cenário. Precisamos de dar voz a esses municípios para alcançarem seus direitos e se erguerem, ou melhor, se reerguerem sem a dependência da mineração, porque ao longo das décadas, as cidades aí ficaram, infelizmente, reféns de mineradoras. Hoje, quando uma mineradora para, a cidade para, não tem uma atividade turística, não tem um outro tipo de atividade, não tem outra empresa, infelizmente, ao longo das décadas, cidades ficaram reféns de mineradoras. Volto a falar, dei uma entrevista ali, falei na televisão hoje, olha, eu sei que a mineradora gera dinheiro, eu sei que ela gera empregos, ela gera impostos, mas eu sou contra a mineradora. Quem ainda não teve oportunidade de andar de avião ou de helicóptero, dá uma olhada, estão acabando com as nossas montanhas. Minas Gerais, daqui a pouquinho, vai estar reto, vai ser um planalto, não vai ser montanha mais. Infelizmente, é o nome do progresso, que vem de décadas e décadas aí. Bom, precisamos de dar voz a esse município aí. Por tais razões, precisamos conhecer suas demandas para que possamos criar mecanismos legais de atuação em defesa dos empreendedores de todas essas regiões afetadas. É importante registrar que quando falamos de empreendedores, não estamos aqui tratando somente dos donos de pousadas, hotéis, comerciantes, mas sim também de toda a população que depende de um local sadio para desenvolver suas atividades, defender o ganha-pão, criar família de lhe educar. A escola de macacos, a Rubens, Rubem Alves, faz 45 dias que está sem aula. E foi proposto um local para que se faça aí as aulas das crianças, para a empresa arrumar lá, pelo menos, dar um pouco de alento, arrumar alguma coisa, 45 dias que as crianças estão fora de aula. Posto isso, eu gostaria, então, seu presidente, da gente ouvir as pessoas envolvidas aqui. Quero dizer o seguinte, quem acompanha o nosso programa sabe a defesa que nós fazemos aí todos os dias e a cobrança que nós fazemos que é uma coisa justa, é uma coisa justa a cobrança que nós fazemos. Aqui, o presidente pode assinar embaixo o que eu vou falar agora, nós não estamos aqui para fazer politicagem com ninguém, seu presidente, nós estamos tentando trazer aqui situações que possamos ajudar a trazer aí, novamente, as condições primárias, primárias, para que a região possa desenvolver. Hoje, entrou uma matéria, a cidade de Ouro Preto caiu 80% do movimento turístico da cidade. Todo mundo com medo, com medo, as pousadas foram canceladas, atividades educacionais, turísticas, foram canceladas. Aí, eu pergunto, por que o governo do Estado não faz alguma coisa, se mobiliza? Eu não vejo ação nenhuma do governo do Estado, vejo, claro, bombeiro, polícia militar, defesa civil trabalhando nisso, mas não vejo nenhum pronunciamento do Estado referente a essas cidades que estão aí, Macaco, São Gonçalo, e Abaixo, Brumadinho, esse monte de cidade que muitas vezes a gente não vê alguma coisa sendo feita para essas cidades possam voltar a desenvolver. Eu fico triste em ver isso, fico triste porque tem gente aí que teve que mandar 14, 15 funcionários embora. Eu fui em Macacos, algumas semanas atrás, comigo também estava o Laviola lá, que está sentado ali, o cidadão estava com os olhos cheios d'água, praticamente chorando, ele sozinho sentado no restaurante dele. Não tinha um movimento, tinha ele, o irmão dele e uma esposa do irmão dele sentados lá no restaurante, que antes fazia fila em Macacos. Aí eu pergunto, ninguém vai fazer nada? Simplesmente vão esperar as coisas acontecerem, demorar uma semana, duas semanas, seis meses, oito meses para chegar e falar, agora a barragem está jóia, não vai cair mais, já desceu para o nível 1, volta todo mundo. Aí eu pergunto, e a confiança? Quem é? Então, exatamente, quem é que vai ter a confiança de falar assim, agora eu vou voltar, agora eu posso voltar. Se estão tocando sirene, está enganado, em cidade de São Gonçalo, reabaixo, não é vereador? Cadê o vereador de São Gonçalo, reabaixo? Estava aqui, o presidente está aqui, o presidente aqui, arrumadinho. Está aí, o vereador, o Flávio, tocando sirene, enganada em São Gonçalo, reabaixo, e Itabira também, tocando sirene, enganada. Agora, quem é que vai confiar, falando, agora vocês podem voltar? Então, é uma coisa delicada. Será que vai virar cidade fantasma, macacos, brumadinho, parte de brumadinho, porque ainda continua vivendo brumadinho, continua vivendo, a cidade precisa de vida, precisa vender, precisa fazer alguma coisa. Por isso, nós estamos aqui, nós não temos a solução, quem fala que tem solução é mentira. Nós estamos aqui, nessa Assembleia, hoje, nessa audiência pública, cobrando, cobrando o que tem que ser feito e a participação de vocês, para poder, aí, fornecer ideias para que possamos empenhar. Vamos cobrar governo estadual aos precisos, vamos cobrar governo federal aos precisos, vamos para qualquer lugar, nós vamos cobrar. Nós somos representantes do povo, nós temos a obrigação disso. Inclusive, nós convidamos o procurador-geral do Estado de Minas Gerais, do Dr. Toné, que é o procurador-geral, promotor público, ele me ligou, dizendo que todos os promotores da Força Tarefa, que estão empenhados nisso tudo, estão trabalhando e eles não puderam vir, nós estamos justificando aqui também. Quer dizer, o Ministério Público também está muito empenhado nisso. Senhor presidente, volta a palavra ao senhor, para o senhor poder, aí, fazer a abertura dos trabalhos, aí, e ver quem é que está disposto a conversar conosco, a participar, porque essa é uma das importantes, um dos importantes momentos que nós temos para poder fazer essa audiência pública aqui e decolar alguma coisa, fazer alguma coisa para se decolar. Agora, vir aqui, ficar só no blá, 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 não vai adiantar nada. Nós queremos sair daqui com alguma solução que nós possamos fazer para mudar esse cenário. Bom, quero parabenizar o deputado Mauro Tramonte. Dizer, deputado, eu estou nessa casa aqui há três mandatos e vossa excelência chega hoje, você pode ficar tranquilo, você não está fazendo nenhum tipo de politicagem, não. Você está trazendo um debate sério, um debate importante, porque a cada dia o acidente ocorrido em Brumadinho, os acidentes ocorridos em Minas Gerais com relação à mineração tem trago enormes prejuízos para o nosso estado de Minas Gerais. E ontem, a Agência Nacional de Mineração indicou a interdição de 36 barragens em Minas Gerais. Das 36, 18 barragens são da Vale. 18 barragens são da Vale. Então, o que será desses 36 municípios onde tem essas 36 barragens que foi indicado pela interdição. Eu fiz uma, eu estou participando da CPI da Assembleia Legislativa que está apurando essa questão do acidente da Vale. Eu quero até aqui usar a expressão de um auditor fiscal na audiência. Ele disse o seguinte, que na CPI do rompimento da barragem de Corco e Feijão, em Brumadinho, assistimos a um verdadeiro derretimento das barragens do Brasil e em Minas Gerais. E eu fico ainda mais triste, como reconheceu na imprensa nacional o próprio presidente da Vale na época, o senhor Fábio, que ele disse, a Vale não aprendeu nada com a tragédia de Mariana. Não aprendeu nada. Então, essa audiência pública é muito, mas muito importante. Porque nós precisamos da Vale em Minas, mas nós precisamos da Vale respeitando a vida, respeitando os trabalhadores, respeitando os empresários. Nós não podemos, de maneira nenhuma, admitir a continuidade da Vale só pensando no lucro. E tantos outros acidentes não serviram de referência para corrigir. Então, eu, nesses três mandatos, nesse terceiro que me inicio, eu estou tendo a oportunidade de participar de duas apurações, de Mariana, que eu participei, e o acidente aqui de Brumadinho. e a gente fica, assim, a gente fica muito revoltado, deputado Mauro Tramonte, porque a angústia, a revolta de toda a sociedade que estão em Itabira, em Barão de Cocais, em São Gonçalo, em Nova Lima, essas pessoas não dormem, essas pessoas não estão vivendo, essas pessoas estão sofrendo. E a gente deixa aí a mesma coisa de estar colocando um 38 na cabeça deles e eles não sabem se acorda vivo ou se acorda sem vida. Isso, para nós, merece mesmo esse debate com muita profundidade para a gente poder buscar os encaminhamentos necessários porque tragédia iguais a esta, principalmente, não podem mais repetir no Brasil e em Minas. E eu destaco, Mauro, você estava aqui, nós conseguimos aprovar um projeto de lei na Casa que adota novas medidas agora para fiscalização de barragem, para emissão de licenciamento ambiental, exemplo para o país, exemplo para o país. Então, Minas dá essa referência e, a todo momento, a gente quer fazer a defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, da sociedade, de todos os segmentos que estão aqui compondo o nosso estado. Eu quero convidar também para compor a mesa Aldinei Pereira Sobrinho, presidente do CDL de Brumadinho. Registro também a presença de Renata Parreiras, Parreiras, vereador, vereadora de Brumadinho e de Flávio Miranda Carvalho, vereador também de Brumadinho. Parabenizo ao deputado Mauro Tramonte pela belíssima mobilização. Eu acho que a sociedade está muito bem representada aqui nessa audiência pública. Nós vamos começar a ouvir os convidados e nós vamos tomar como uma medida de cada convidado vai dispor de dez minutos para fazer as suas considerações. Nós vamos ouvir primeiro como uma proposta que eu estou sugerindo se o deputado Mauro Tramontes entender que ele gostaria que fosse diferente, nós queremos ouvir primeiro a Vale. Depois que nós ouvir a Vale, nós vamos ouvir o governo de Minas, para depois a gente ouvir os outros convidados que compõem a mesa. Então, dando, não tendo nenhuma objeção, convido para fazer uso da palavra Marcelo Klein, gerente executivo da Vale, representando Eduardo de Sales Bartolomeu. Boa tarde, excelentíssimo, senhor deputado Celinho Strossel, presidente da Comissão de Trabalho nesta casa, deputado Mauro Tramontes, requisitante desta audiência, em nome do qual eu cumprimento todos os demais deputados e autoridades presentes, cumprimento também os representantes de sindicatos, situações públicas, comunidade, movimentos sociais e demais autoridades e todas as lideranças presentes. Eu sou Marcelo Klein, eu sou funcionário da Vale há 27 anos e eu fui deslocado a partir do dia seguinte ao acidente de Brumadinho para coordenar, primeiro para trabalhar junto ao amparo das vítimas do rompimento na Estação Conhecimento em Brumadinho e depois das duas primeiras semanas eu vim para Belo Horizonte para ajudar na coordenação dos pontos de atendimento que foram instalados nas diversas localidades em Brumadinho e também nas regiões em que foi necessário fazer a evacuação das barragens. E agora, então, o meu cargo oficialmente é coordenador do Comitê de Resposta Imediata. Então, passados quase 70 dias do rompimento, a gente está migrando agora de uma fase de resposta imediata, de emergência, para uma fase que nós chamamos de reparação integral. Então, é compromisso do senhor Eduardo Bartolomeu e da diretoria executiva trabalhar essa questão da reparação integral na totalidade do que for possível reparar. Então, eu queria reforçar com vocês o primeiro esse compromisso de uma escuta ativa, de entender as necessidades da população, entendendo que a velocidade de resposta nossa não é a que vocês desejam em função das múltiplas frentes que estão abertas, tanto de reparação das vítimas, de construção, de composição, de indenização, de amparo às pessoas que estão deslocadas de suas casas, que tiveram suas vidas transtornadas transtornadas e toda a normalidade interrompida abruptamente no meio da noite por conta da necessidade de evacuação. Eu queria conversar um pouco também sobre a questão da gestão de riscos, da gente, por ser um Estado cercado de barragens, por termos atividades de mineração contemplando ainda barragens, a necessidade da gente conviver com a gestão de riscos e o papel da população também e de todos os órgãos públicos nessa construção. Eu queria comentar que, em relação a Brumadinho, nós estamos concluindo essa semana uma grande matriz de composição, de reparação, de indenização, que leva em conta danos patrimoniais, danos morais, lucros cessantes dos comerciantes, agricultores, pecuaristas, sitiantes, todas as pessoas que desenvolvem alguma atividade econômica no local. A reparação, já houve, já aconteceram as doações para suporte emergencial por uma prerrogativa da Vale para amparar e dar um primeiro suporte do ponto de vista de pessoas que tiveram vítimas, tiveram suas casas destruídas ou tiveram a sua atividade econômica também interrompida. E, em relação às áreas evacuadas, nós temos uma outra situação que também é grave, por conta, principalmente, de termos retirado as pessoas das suas casas, pela insegurança que a situação das barragens gerou e toda a remediação que tem que ser feita a partir de agora. ontem, domingo, dia 31 de março, foi um dia importante porque a gente teve o balanço final da renovação das declarações de condição de estabilidade das barragens da Vale. A Vale tem 133 barragens de minério de ferro no Brasil, sendo 105 em Minas Gerais. Dessas 105, 89 tiveram as suas declarações revalidadas, nós estamos com 18 sem essa revalidação. Dessas 18, 4 estão em nível 3, que são B3, B4, que atingem a região de Macacos, no Círculo de Nova Lima, Forquilhas, o I3, que atinge Itabirito, e Sul Superior, que atinge a região de Barão de Cocás. Eu já comentei outras vezes e reitero aqui que desde que houve o acidente de Brumadinho ficou muito claro que alguma coisa que estava sendo feita não estava adequada. Nós temos um comitê independente de apuração das causas do acidente, do movimento, que ele é independente, ou seja, ele não responde para o presidente da Vale nem para o conselho, ele acessora o conselho para identificar as causas. Temos todo o interesse de ir a fundo no que aconteceu de fato em Brumadinho para aprender com essa situação, já que não é possível remediar na integralidade todos os danos causados em termos de perda de vidas, em termos de impactos ambientais, de instituição de patrimônio, que ao menos se vá a fundo na apuração para se entender o que foi, para que a partir daí a gente tenha elementos para começar a construir uma mineração mais sustentável, como foi citado aqui, com equilíbrio entre respeito às pessoas, respeito à vida, respeito ao patrimônio e ao meio ambiente. Então, sabemos que nesse momento as dúvidas, os débitos são muito grandes ainda, mas queria comentar que nós estamos com várias frentes abertas, a mobilização da empresa toda é na reparação, a gente está construindo junto com as comunidades as soluções, priorizando as soluções que têm que ser emergenciadas, a questão de reparação, plano de revitalização de turismo, discussão de acessos alternativos, construção de estradas para fazer contorno da mancha e garantir a segurança plena. Então, entendo que tal opinião pública, a maioria de vocês, as ações não estão na velocidade adequada, mas tem bastante coisa já em gestação que nos próximos dias e semanas vão estar sendo compartilhadas nas devidas comissões de representação dos atingidos para a gente fazer uma construção que atenda a maioria das necessidades dos atingidos. Na semana que vem eu vou iniciar a questão das organizações, já iniciaram alguns processos de organização, comentar que a Vale deixa a cargo do atingido, da família do atingido, que houve vítimas, por exemplo, ela pode fazer essa negociação judicialmente ou extrajudicialmente, sempre com o advogado constituído por interesse de confiança do atingido, sem nenhuma interferência da Vale. Então, eu queria reiterar aqui o nosso compromisso de transparência e da reparação o mais integral possível. A gente entende também que as demandas são muitas, então, tem uma consolidação do entendimento dessas demandas. Às vezes, você conversa com a comunidade, a percepção é uma, a gente tem que levar em conta, às vezes, a opinião da Secretaria de Educação, a Secretaria do MBA, a Secretaria da Saúde. Então, é importante que a gente consolide e legitime as demandas mais críticas para cada área atingida, para que a gente tenha uma agenda positiva de reconstrução, de pactuação, de um compromisso de ajuda integral da Vale para reparar o que for possível. agora acho melhor ficar à disposição para as perguntas específicas. Muito obrigado. Sr. Presidente, pela ordem. Sim, deputado Mauro. Obrigado. Eu só queria saber, Marcelo, bom, tudo que você falou aqui, isso é uma audiência pública oficial, ela fica registrada nos anais da casa, ela é toda registrada, você falou que vai voltar, que a Vale vai fazer a volta do turismo, as indenizações, lucros cessantes comerciantes, estradas, é um empreendimento monstro isso aí, a gente espera que realmente ele seja efetuado. Existe prazo para isso, você acha? Porque nós vamos cobrar no futuro, é uma coisa natural que as coisas faladas, registradas, nós vamos cobrar. Tem um prazo aí para isso? Para cada localidade tem uma pactuação de prazo diferente, por exemplo, para macacos a gente está com essa planilha, com essa matriz toda pronta para discutir com a associação comunitária, a gente tem demandas que vieram da associação comunitária, tem demandas que vieram do CONTUR, do Conselho Municipal de Turismo, tem demandas com a própria prefeitura, então fez o desenho com as empresas de engenharia de acessos alternativos que permitem contornar toda a mancha e vai ficar inclusive um passeio bonito, panorâmico, e que macacos vai conseguir reconstituir a sua condição de normalidade. em relação a solução definitiva para a estabilidade das barragens, nós estamos trabalhando, dependendo da localidade, em construção de diques de contenção, que é a primeira medida, em reforço das barragens mais críticas para que elas percam a condição de altinhamento amontante através da construção de estruturas que possam segurar o material no caso de rompimento, e, segundo a Agência Nacional de Mineração, na portaria de 18 de fevereiro, nós temos 180 dias para apresentar as nossas propostas de reparação de projetos conceitual e detalhados de descomissionamento ou descaracterização das barragens e um prazo de plantação de entre 2 e 3 anos. Isso vai depender da necessidade e da complexidade de engenharia de cada uma delas. Então, os compromissos com cada uma das comunidades vão ser tratados nas assembleias e nas reuniões com as comunidades, com a presença de órgãos públicos também, para fazer a legitimação e garantir a independência e desinteresse. Doutor Marcelo, mais assim, para a gente poder ser bem assim, propositivo, atendendo os objetivos da audiência, a finalidade dela, é sabido por todos que o acidente ocorrido em Brumadinho impactou fortemente a questão do turismo e a questão do comércio em Brumadinho. De certa forma, isso é notório para todos. A gente está acompanhando aqui na Assembleia e eu gostaria que o senhor pudesse manifestar se a Vale tem esses números, se a Vale tem acompanhado e o que a Vale está propondo em fazer. Nós tivemos um anúncio do Ministério do Turismo registrando que 7.200 empreendimentos foram afetados. Hotéis, pousadas, restaurantes, transportadoras, agência de turismo, construtoras, alimentação, produtores rurais, entre outros. E, em Brumadinho, é uma cidade com forte atividade turística, comercial. Soltou de 300 pousadas de 2008 para 1.300 em 2016. Centenas de micro e pequenos empresários vivem em torno das atividades de turismo que se articula em torno de Brumadinho. Qual que é a posição da Vale hoje, que a gente também tem informação que a Vale esteve fazendo estudos, levantamentos, até mesmo antes desse acidente. O que a Vale tem hoje efetivamente para poder falar para esses proprietários, esses empresários, esses investidores, para os trabalhadores rurais, para os trabalhadores da agricultura, o que que hoje a Vale efetivamente pode falar que temos concretamente colocado nas atividades, nas propostas da Vale para reparar os danos dos atingidos com o acidente de barragem de Brumadinho? Sr. Deputado, a primeira medida é a medida da composição de indenizações. Além das reparações de danos morais, patrimoniais, em relação específica às pessoas que têm atividades financeiras, tiveram perdas financeiras, lucro cessante, receita cessante, desempenhavam comércio, prestação de serviços, indústrias, atividades agropecuárias, na região de Brumadinho, tiveram perda de emprego ou trabalho decorrente do ponto do rompimento da barragem, inclusive atividades informais, que a gente sabe, por exemplo, a região de Macapos, o turismo de fim de semana é comum, tem atividades informais, todas elas estão sendo contempladas nessa composição de indenização, que está praticamente fechada, a gente pediu uma orientação, na verdade, submeteu isso à apreciação da Defensoria Pública, não que a Defensoria Pública chancele nenhuma sugestão nossa, mas era um parâmetro nosso para verificar se a composição dos valores propostos de indenização estavam dentro de uma razoabilidade, seriam bem aceitos, então isso exige várias rodadas de negociação, então a primeira composição é a indenização, então no pacote de indenização está previsto perdas financeiras para todas as pessoas que têm atividade comprovada, interrompida em função do acidente. E a segunda parte, que é a parte de reparação, é repensar Brumadinho, entender com a comunidade de que forma você pode fomentar o turismo novamente, nós temos o Iotim lá que felizmente não foi afetado fisicamente, mas tem todo o resgate do fluxo de turismo que tem que acontecer, então o projeto que a gente chama de ressignificação, de verificar, explorar quais são as maiores virtudes, as maiores tendências naturais do município em termos de levar novas atividades econômicas, a gente entende que só a revitalização do turismo não vai ser suficiente para retornar, devolver à comunidade todo o número de empregos que foi destruído por conta do rompimento, então é uma composição socioeconômica complexa que tem vários elementos e a gente está bastante avançado já nisso em relação a trazer novas, propor o fomento de novas atividades econômicas para a região, revitalização do turismo e a fixação de atividades no local que possam dar alguma normalidade e começar a reativar a economia. Mas de curto prazo é um pacote dinerização e no médio prazo pós-consenso com as autoridades e com a comunidade a composição do melhor pacote reparatório possível do ponto de vista de fomento de atividades e de obras que vão resgatar as condições adequadas que aumentem e voltem a trazer atratividade para o município de Brumadinho. Obrigado, doutor Marcelo. Eu estou vendo aí a boa vontade de apresentar, mas eu quero deixar registrado também que o acidente do Brumadinho foi estabelecido à Renova e a Renova se mostrou totalmente incapaz, não deu resposta em nada aos atingidos por barragem. Nós esperamos que a Vale com o acidente de Brumadinho possa efetivamente responder à altura encarando os desafios e indenizando as famílias a todos atingidos. Eu fico aqui ainda tudo num estudo, mas a gente respeita, deputado, porque nós estamos recebendo aqui as primeiras informações nessa audiência. A Renova não pagou, segundo informações, nem o pessoal de Mariana teria recebido. A maioria das vítimas marianas registra que não teriam recebido. Beleza. Eu quero passar a palavra para o... Registrar o... Nosso vice-presidente. Ah, tá. Quero registrar aqui a presença do nosso querido deputado Antônio Carlos Arantes. Está presente aqui, ele está acompanhando a audiência. Ele é o nosso vice-presidente aqui da Assembleia, que vai ter oportunidade de falar para todos os presentes. quero convidar para fazê-los a palavra João Ricardo Albanese, subsecretário de Política Econômica Agrícola do Estado de Minas Gerais. Com a palavra João Ricardo. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria aqui de agradecer ao deputado Celinho, presidente dessa comissão, também cumprimentar o deputado Mauro Tramonte, que é o autor do requerimento e aproveitar também cumprimentar o vice-presidente da Assembleia, o deputado Antônio Carlos Arantes. E, inicialmente, eu gostaria de solidarizar com todos os familiares que tiveram um ente perdido nesse desastre. Eu sei que tudo o que falarmos agora não vai ser suficiente para suprir uma perda de uma vida de um ente querido. Então, é um momento, por mais que a gente tenha passado 60 dias, mas sabemos que a cada um dos senhores e senhoras estão sofrendo nesse momento e entendemos que aqui não é uma reivindicação, mas é falar de vidas perdidas. Então, eu gostaria de compartilhar com esse momento que os senhores e as senhoras estão vivendo. agora, me coube aqui, eu estou representando aqui a secretária Ana Maria Soares Valentini, que é secretária de Agricultura. Então, vou estar falando mais desta pasta, porque, em relação ao governo, eu não tenho essa competência, mas, entendendo que o governo teve uma função primordial, é que, muitas vezes, nós não percebemos as ações emergenciais que todo o Estado ficou à disposição, e que não é nada mais do que função do Estado, estar todo o seu arsenal da defesa civil, o gabinete do governo, à disposição e a serviço da sociedade. Mas, então, o que é mais afeto, no caso, a agricultura? O desastre ocorrido no dia 25, na sequência, do Estado, o Brasil, nós não estamos com isso. Sim. Usa a palavra de todo mundo, por favor, o Brasil, e ele está ali, para ganhar, eu quero me assinar. Deixa eu, já está feita a observação, vamos, todas as falas, elas têm que ser colocadas pelo microfone, porque aqui está sendo registrado, mas, de qualquer forma, a observação da participante está feita, eu acho que tem consenso que nós todos sabemos que foi um crime, isso não se trata de acidente, não. Mas, diante... Mas, diante do fato a Secretaria, que a Secretaria de Agricultura, ela tem, dentro da sua estrutura, que nós chamamos vinculadas, a EMATER, a EPAMIG e o IMA. Então, ela solicitou, já no sábado, uma reunião, trabalhamos no sábado e no domingo, montando uma estratégia para fazermos um levantamento emergencial nos municípios. Então, a partir da segunda e na terça-feira seguinte, a preocupação foi de fazer um levantamento do que? Se os produtores estavam tendo acesso à água ou não, se faltava alimento para os animais, a questão dos acessos às vias, a questão da necessidade de conter os animais para que não ficasse, tivesse acesso ao rejeito, à lama. Então, esse levantamento emergencial, ele foi realizado em quase duas semanas e, no sentido de levar informação aos representantes da Vale sobre essas necessidades emergenciais. Então, todo um grupo de profissionais, tanto da, que eu já disse, da Emater, do Imer, da Ipamig, à disposição, trabalhando, fazendo esse levantamento. E, isso ocorreu de forma, nessa troca, atendendo os produtores, nesses pontos que eu elenquei. No segundo momento, a preocupação é garantir a segurança dos alimentos. Então, nós pensamos em algumas ações, alguns planos. E aí, nós entramos, que eu vou elencar para vocês, o primeiro plano foi da questão da contaminação de alguns alimentos provenientes da bovinocultura, especificamente o leite. Então, o grupo de técnicos dimensionaram um modelo matemático, de tal forma que fosse feito, e nós já estamos iniciando, essa semana, uma análise, que seria, dos bovinos, em termos de leite, sangue e urina, para identificar a presença de algum resíduo. Então, foi feito um delineamento, de tal forma que serão, em 20 municípios, 64 propriedades que serão avaliadas, e adotaremos como referência em dois municípios, que, Moeda e Belo Vale, que serão quase o controle para ver a questão se houve ou não alguma contaminação desse produto. Um outro ponto que achamos relevante e que também merecia um tratamento especial é com a atividade de piscicultura. A piscicultura na barragem de Três Marias, no caso de Morada Nova, é o segundo polo brasileiro na produção de pescado em tanque-rede. Também, com o envolvimento de vários pesquisadores da UFMG, saímos a campo e fizemos a amostra que chegamos em 81 piscicultores, considerando 60 unidades amostrais, fazendo análise dos tecidos, tanto de fígado quanto muscular, e análise de água, e também coletando brânquias desses peixes. Então, esses delineamentos, eles serão repetidos, já foi feita essa coleta desse material, e serão repetidos agora com mais quatro repetições para avaliar durante seis meses o comportamento do pescado. Da mesma forma que eu disse anteriormente, serão repetidas as amostras nessas propriedades ao longo de seis meses para acompanhar e identificar a presença ou não, tomara, acreditamos que não, de algum resíduo. Um outro ponto que achamos importante na condução foi as áreas que apresentavam já um sistema de irrigação. Nós identificamos ao longo dos 20 municípios que 125 propriedades utilizavam de irrigação. Essas propriedades vão ser monitoradas, nós já estamos também com a seleção e a identificação de como serão feitas as amostras do solo para identificar se tem algum resíduo ou não. E isso também num período de seis meses nós teremos aí o acompanhamento. Um outro ponto que julgamos essencial, e isso é uma questão do a preocupação devido a movimentação de helicópteros, uma mudança no comportamento dos morcegos. Há uma preocupação contra a vacinação de bovinos e equídeos. para que não haja risco de raiva, nós, o IMA, principalmente, já elaborou um plano que vai fazer uma campanha de vacinação desses bovinos e equídeos. Da mesma forma, vai fazer uma campanha de vacinação contra butolismo, porque há risco de algum animal vir a ingerir algum material em decomposição e que poderia trazer o risco para esses animais. Então, da mesma forma, estaremos fazendo essa campanha de vacinação. Outro item que é muito importante é que, com o ocorrido, os animais, vários animais foram alojados, foram colocados em algumas propriedades. Então, nessas propriedades foram recolhidos, abrigados, diferentes espécies e que perderam a sua identidade. Então, não se sabe o seu estado sanitário de vacinação. Então, há necessidade de um protocolo de os cuidados com cada uma dessas espécies. Então, o Irma já discutiu um protocolo de um quarentenário para que esses animais passem a ser identificados, vacinados e que possam assim sair dali mediante um controle sanitário. Então, essas ações não só em Brumadinhos, mas nas outras também unidades em que ocorreram o alojamento de animais fruto de embarão de cocais. Bom, outro ponto que a gente gostaria de realçar é, em combinação com o Ministério Público, e para identificar e cadastrar a população que está no acampamento pátria-livre. Então, por determinação e um acordo com o Ministério Público, a EMATER fez um levantamento dessas famílias, identificou de forma georreferenciada as suas moradias, e nós fizemos isso na sexta-feira, uma equipe da EMATER esteve lá, 20 técnicos fazendo todo este levantamento. Outro ponto também que temos trabalhado é com a defensoria pública, na identificação de referências para que discuta as perdas ocorridas, então, a EMATER também com uma equipe tem discutido com os defensores públicos o valor das atividades existentes ali, que sofreram um impacto. Essas aqui são algumas ações que eu anotei, mas aqui nós estamos com a presença do doutor Amarildo, que é o nosso secretário adjunto, doutor Valério, que é da EMATER, que representa também a EMATER, e nós desde esse do ocorrido, nós instalamos uma equipe, um grupo gestor na EMATER, ou na secretaria, que diariamente, às oito e meia da manhã, a gente discute todas as ações, porque o que eu relatei aqui é de uma complexidade, porque são vários protocolos que têm que serem cumpridos, todos esses processos, eles foram enviados à advocacia, todos os planos foram enviados à advocacia geral do Estado, e hoje existe no governo um comitê composto por a maior parte das secretarias do Estado, que discutem mensalmente, ou assim que necessário, todas as ações que o governo tem realizado, no sentido de dinamizar e atender a sociedade no que o Estado puder. E aqui o Daniel representando a secretaria neste comitê, e a Cristina Fontes também tem nos auxiliado. Se perguntarem para mim é muito, eu sei que é muito pouco frente à situação ocorrida, mas a determinação da secretária, da sua equipe, é estar atentamente, tentando trabalhar, assegurar a qualidade dos produtos que são fornecidos pela atividade agropecuária para a sociedade. Eu me coloco à disposição, agradeço a atenção, talvez eu tenha me alongado aqui pelo tempo acima dos 10 minutos. Você tem uma pergunta, senhor? Com vontade, deputado Mauro Tramonte. João, doutor João, quando a gente fala em EPAMIG, EMATER e IMA, são órgãos do governo estadual. Eles estão sempre dispostos a fazer esse tipo de trabalho. Um detalhe, gastando dinheiro do Estado. Problemas que a Vale proporcionou. Então, estão gastando nosso dinheiro, porque nada disso precisava ser feito se não tivesse tido esse problema da barragem. Eu pergunto para o senhor, tanto a EMATER, o IMA e a EPAMIG, eles procuraram pessoalmente os trabalhadores rurais, proprietários rurais, alguém procurou vocês pessoalmente para fazer um levantamento? questão de ordem, gente, na hora de falar, tem que falar no microfone, porque precisa tudo registrado. Então, eu gostaria de saber do doutor João Ricardo, se pode, se há possibilidade de pedir tanto para a EMATER como o IMA, o EPAMIG, para poder procurar essas pessoas que estão sem informação, realmente em loco ali, porque eles precisam de informação e eles sabem o que eles estão passando. Seria possível isso, doutor? Deputado, isso eu entendo que é obrigação nossa. Nós somos empresas públicas, autarquias, estamos à disposição. Nós temos lá uma equipe lá em Brumadinho, eu acredito que a senhora pode procurar o Mauro lá. Tem certas respostas que a gente também não tem, porque são situações difíceis de serem muitas vezes respondidas e que não estão ao nosso alcance, mas com a certeza, do ponto de vista do técnico, ele poder encaminhar alguma informação à senhora. Num momento como esse, as informações todos nós queremos, de forma mais clara possível, e a gente tem tentado, a equipe lá, eu sei que a demanda é muito grande, e é natural, mas a gente tem, eu me coloco à disposição da senhora, tem os colegas aqui também, estão à disposição da senhora, não sei se conseguiremos responder a contento, mas tentaremos dar um encaminhamento na senhora. E outra, só completando, todas essas despesas ocorridas, nós estamos apresentando via advocacia geral do Estado, houve um contingenciamento desse, de um recurso, e nós estamos apresentando o valor advocacia do Estado. Nada mais justo. que está negociando com a Vale, e aí essas questões de repasse a essas despesas. Só deixar claro, me perguntaram aí sobre o prefeito Brumadinho, ele foi convidado, ele não informou por que não veio, me parece também que não mandou representantes, viu alguém? Ele não mandou representantes, então, então estou deixando claro, mas ele foi convidado e nem justificou por que não veio, deixar claro aqui. Obrigado, deputado. nós vamos agora ouvir o terceiro convidado, que eu acho também que vai contribuir muito para tirar dúvidas dos presentes, e a pessoa que está muito intensa, envolvida nesses acidentes, e tem conhecimento profundo, mas que vai poder contribuir muito nessa audiência pública. eu quero convidar para fazê-los da palavra Jocely Jaysson José de Andreoli, dirigente nacional do movimento dos atingidos de barragem. Muito bem, boa tarde a todos e a todas presentes, gostaria de agradecer ao Mauro Tramonte o convite, cumprimentar o Celinho do Sintrocel, vocês vão ter muito trabalho nessa comissão, de trabalho, previdência, seguridade social, nesse momento conjuntura de desmonte do nosso país, então desejar bons trabalhos à comissão aqui da Assembleia. Cumprimentar em nome da Sara, do Corte do Feijão, da Soraia, lá do Parque da Cachoeira, o Adilson, também da Parque da Cachoeira, e o companheiro Tiago, lá de Brumadinha, todos atingidos e atingidas aqui presentes, esperamos que depois todos possam se inscrever para dar o seu depoimento, trazer a sua testemunha do que significa na pele viver a situação dos atingidos e colocar algumas questões ao tema da reunião, que é os empreendimentos atingidos, mas eu diria principalmente as pessoas que estão atrás de todos esses setores produtivos e os trabalhadores especialmente, o desafio que significa após um crime, mais um crime, a reincidência da Vale agora no crime em Brumadinho. Em primeiro lugar, também lembrar que é um momento de muita dor, tem muitas famílias ainda que não encontraram, não tiveram o direito de dar um velório inteiro decente aos seus familiares, a gente tem acompanhado essas famílias e tem visto a dor e o tempo dessa dor ainda é prolongado e será prolongado e nesse é um momento inclusive que as pessoas não estão afim de pensar e nem têm o direito do que vai ser do futuro, porque ainda estão entendendo o direito ao luto dessas famílias precisa ser respeitado. Então, essa é uma coisa que é importante resgatar aqui, a importância de encontrar todos os corpos desse crime que teve da Vale lá em Brumadinho. dizer que o impacto é muito grande porque não é só no município de Brumadinho, é o impacto que vai dar na bacia do Rio San Francisco, do Paraupeba num primeiro momento, mas não tenhamos dúvidas, porque não tem como ter mágica de segurar a lama contaminada de chegar ao San Francisco. Até o momento, pelo nosso conhecimento, não se apresentou nenhuma alternativa que, de fato, vai precaver e impedir que vai chegar a lama no San Francisco. E isso é muito sério, porque ainda os atingidos não se sabe quantos são e quantos serão. Segunda questão em relação aos atingidos. São várias as situações de atingidos. Tem as mortes, tem a situação dos agricultores que perderam tudo, tem a situação da agricultura como um todo, que são atingidos, não só aqueles que tiveram as suas terras alagadas pela lama, destruídas pela lama, mas também a todo o circuito da cadeia produtiva da produção agrícola. A caixa de chuchu, quanto que está custando aqui em BH? Todos aqueles empreendimentos que foram cercados por falta de acesso a chegar no CEAS ou chegar em Belo Horizonte. Então, tudo isso vai ter que ser quantificado corretamente. A situação, já foi falado aqui da cadeia do turismo, que é muito séria, isso é em Brumadinho, mas também em Esmeralda e vários outros lugares na bacia. A situação da piscicultura, aquicultores da região, a gente sabe que é o segundo maior ali em Três Maria, produção de tilápia do Brasil, já tiveram a queda nos preços da venda do pescado, já tem a falta de segurança dos consumidores em adquirir aquilo, então, já são atingidos antes mesmo da contaminação chegar. A questão dos produtores de leite, a gente sabe e viu isso na bacia do Rio Doce o que significa a contaminação e o perigo que isso significa a toda a população. A situação do comércio de modo geral, porque o comércio se estruturou nessa realidade local, tanto da agricultura como do turismo, e aí as várias situações de comércio, desde a pequena bodega, do pequeno comerciante até os comerciantes maiores da região estão sendo prejudicados nesse momento. Qual é a grande questão? E aí fazendo um parênteses com a fala inicial tanto do Mauro como do Celinho. Temos um problema estrutural em Minas Gerais. Esse crime, se ele ficar impune como o crime que eles cometeram lá em Mariana, vem trazendo cada vez mais a possibilidade da empresa continuar com os crimes. E aí tem vários crimes que eu gostaria de denunciar aqui, inclusive um que saiu muito ontem na imprensa, que é o crime de não permitir o adequado desenvolvimento do nosso Estado, da nossa população. como se dá isso através dessa empresa? Através da manipulação, através das lógicas, foi denunciado na imprensa que os fiscais já estão apurando, um rombo de em torno de 23 bilhões de reais de sonegação de imposto através do esquema montado que a Vale vende para a empresa dela na Suíça, que depois ela revende para a China e aí ela sonega imposto nessa parada. se calcula em torno de 23 bilhões de 2009 a 2015. Então, e se apurar nós vamos descobrir muito mais rolo. Segunda questão que nós vimos e é fundamental aqui talvez Celinho e Mauro fazer um requerimento. Precisa-se apurar urgentemente os contratos da Vale com a CEMIG em termos da compra de energia. Isso tem feito com que a nossa tarifa da energia da população tenha inflacionado porque a Vale tem vários esquemas com a CEMIG de contratos e uma das questões concretas é o contrato da Vale através da empresa Samarco lá em Mariana que está parada há três anos. Mas a pergunta é onde é que está indo a energia que foi contratada num contrato de energia livre a longo prazo e que só em 2014 a sobra vendida da energia da Samarco ela constou no seu relatório um lucro líquido de 405 milhões de reais. Quanto que é 100% do contrato de energia que devia estar servindo ao desenvolvimento ao emprego da população em Minas Gerais e está sendo usado na especulação encarecendo a tarifa de energia da população. Quanto que está ganhando parada sem gerar nenhum emprego apenas trocando através do esquema dos contratos de energia com a Semig isso precisa ser apurado inclusive ser denunciado a CPI para também investigar então o requerimento da Semig para abrir os contratos secretos que a Vale tem com a Semig que encarece a vida do povo não gera desenvolvimento e isso possibilita mais crimes. Terceira questão importante que precisa ser discutido a questão do esquema da Vale do poder político da Vale de criar legislações e deixar o Estado desprotegido como é o caso do acerto de contas nós já discutimos nessa casa que trouxe um prejuízo de 135 bilhões para o Estado e municípios em Minas Gerais naquele período estudado da compensação não vindo da União mas isso é graças ao que? Graças ao poder político que a Vale tem de interferir na legislação e criar leis como a lei Candir que ferrou com o desenvolvimento do nosso Estado um Estado que poderia ser um dos mais desenvolvidos do Brasil hoje em plena falência quebrado por essa lógica que não traz desenvolvimento e aí é fundamental companheiros e companheiras essa comissão precisa nos ajudar esse discurso que a Vale fez aqui no início não é verdade se fosse verdade três anos depois em Mariana o pessoal já teria sido reassentado eles jogaram o cronograma do reassentamento de Bento para 2020 o MAB na sua auto-organização movimentos atingidos nós fizemos um reassentamento num ano e nós mesmos atingidos construímos um reassentamento com muito mais qualidade inclusive que as empresas privadas que eles criam toda uma teia de lobby e de negócios em torno do direito dos atingidos ou seja não é possível tanta incompetência faz parte de uma estratégia de uma estratégia de divisão de uma estratégia da amorosidade de uma estratégia de controlar diretamente os atingidos então a primeira coisa que essa comissão precisa nos ajudar impedir que seja a Vale que vai dizer o que vai fazer não é a Vale que tem que dizer quem é atingido não é a Vale que tem que dizer o que foi o significado desse crime da contaminação do rio nós precisamos afastar o criminoso do cenário do crime porque senão ficará impune como na bacia do Rio Doce nós precisamos impedir que o criminoso determina quem são as vítimas e o que vai fazer com elas essa é a tarefa da sociedade organizada do Estado e das instituições de justiça isso é fundamental por quê? porque senão vai ficar impune e a Vale controlando as pessoas ela controla e se safa de de fato pagar o que precisa ser pago o que precisa ser pago para recuperar o rio para recuperar de fato o turismo o desenvolvimento para criar planos eficazes de fato de reparação na região então isso é fundamental esperamos que vários ativam dar o relato aqui tem situações inúmeras de violações de direitos humanos porque a Vale tendo controle dos atingidos essa é a garantia que ela ficará impune em reparar adequadamente então esse processo está sendo discutido eu tenho participado desde a construção do TAP e visto assim a postura real da Vale nas negociações é uma postura truculenta de não tentar resolver as situações foi preciso levar em juízo para daí ela respeitar um pouquinho o processo nós fomos constrangidos pelo Estado de Minas Gerais na última audiência judicial onde a Vale se negava a reconhecer inclusive a perca que o Estado teve e o Estado apresentou um orçamento a Vale se negava a discutir por exemplo o prejuízo que teve os helicópteros do Estado do Corpo de Bombeiros todo o processo de desgaste de intensificação do uso dos equipamentos inclusive isso então assim não é real o que tem sido discursado que quer resolver que quer solucionar e que aceleramente quer solucionar não é real se fosse real as questões emergenciais já teriam sido resolvidas a maioria não recebeu ainda as questões emergenciais dois meses e pouco depois do crime Mariana tem gente até hoje não cadastrada tem gente até hoje sem medidas emergenciais na bacia do Rio Doce porque a Vale através da Renova a BHP e a Vale através do CNPJ Renova que eles mandam eles não cadastraram corretamente não repararam a população até hoje então isso não pode se repetir porque temos um espelho concreto que é a bacia do Rio Doce se nós permitir que esse crime fique impune aqui também e que a Vale com suas estratégias de dividir os atingidos de cooptar muitas vezes inclusive os órgãos do Estado que nós vamos ter que fiscalizar e ficar muito atento porque o poder dela é muito grande e as deputadas tem uma tarefa fundamental para concluir mesmo desculpa eu sei que eu passei um minuto o tempo a questão de ter nessa casa uma lei que proteja os atingidos tudo isso acontece porque não tem marco legal de garantia dos direitos atingidos o MAB apresentou aqui cobrou do governo anterior e ele apresentou um projeto de lei que foi discutido na casa mas o lobby da Vale nessa casa aqui permitiu que hoje está arquivado esse projeto de lei ele não foi desenvolvido então hoje a população de toda a bacia do Paraopeba e São Francisco poderia estar protegido com marco legal não está fica à mercê da correlação de força e à mercê do criminoso dizer o que vai fazer com as vítimas porque falta também marco legal de garantia e proteção dos atingidos e atingidas por baralho então pelo amor de Deus nós temos que fazer o Zema desengavetar aqui desarquivar o projeto de lei que garanta direito dos atingidos e de todos atingidos que possa ter um conceito adequado um diagnóstico um cadastro adequado dos atingidos e programas adequados que o Estado imponha as empresas criminosas e a todos os outros empreendimentos para garantir que não fique mais a violação escancarada de direitos humanos e a população pagando com a sua vida com o seu meio ambiente arrebentado o preço desse que se diz progresso mas que nunca vimos o resultado do ponto de vista prático na população então é isso que o movimento traz aqui eu já apresentei um balanço que o movimento fez estamos à disposição para contribuir para dar certo para não ficar impune esse crime para de fato ter uma reparação qualificada em toda a bacia do Rio para o Pé Obrigado Jocely Nós reconhecemos todo o trabalho desenvolvido pelo MAB pela seriedade pela austeridade que vocês conduzem esse trabalho e querendo sempre defender os direitos dos atingidos por barragem e nós esperamos dado o grave crime ocorrido nós precisamos que não possa ocorrer aqui em Minas novamente o que ocorreu em Mariana então a Assembleia está trabalhando para isso e até deixo aqui o Jocely conhece eu quanto presidente da comissão do trabalho na legislatura passada o projeto de atingir barragem passou pela comissão do trabalho e ali ele tramitou e está bem avançado então nós queremos ver nas outras comissões também no momento certo para a gente poder trabalhar a sua aprovação como já foram outros aprovados eu quero chamar para fazer uso da palavra Antônio Sérgio dos Santos que é o presidente da Câmara Municipal de Brumadinho presidente só sim deputado falar com o seu líder o seguinte você pode ter certeza que nós estamos aqui pode contar conosco por um trabalho sério para mim não tem lobby nenhum eu não conheço um funcionário da Vale sequer estou aqui há 11 anos não conheço nenhum não que eu não faça questão de conhecer posso conhecer posso ser amigo mas não sou não conheço ninguém então para cima de nós aqui não tem lobby você pode ter certeza nós vamos fazer vai ser a coisa certa que já deveria ter sido feita há muitos anos só destacar também a nossa presença a nossa deputada Beatriz também a nossa deputada Beatriz Serqueira presente também mas que nós vamos ouvir o Antônio Carlos o Antônio Sérgio e depois vou indagar aos deputados se eles já querem fazer uso da palavra boa tarde a todos presidente dessa comissão demais deputados obrigado pelo convite eu estou aqui no meu cantinho enquanto cidadão de Brumadinho ouvindo as colocações da Vale do governo do estado por parte do representante da secretaria de agricultura do MAB e estou aqui pensando o crime já ocorreu o responsável já existe as ações são promessas o sentimento que nós temos lá em Brumadinho é de abandono nesse momento porque eu vejo aqui a Vale do Rio Doce com projetos para incrementar a economia do município que está arrasada hoje nós não temos comércio hoje nós não temos agricultura hoje nós não temos serviço é só andar pelo município que todos vão ver aos olhos nudos isso não é mentira de ninguém é uma verdade existiu-se um crime tem-se um criminoso escuta-se muitas promessas comissão externa de câmara CPI CPI e aí e nós que fomos diretamente atingidos quando seremos realmente recompensados por essa tragédia ficamos lá sentados vendo aos olhos nu uma inércia do governo do estado onde se promete tudo e não se cumpre nada inclusive não cumpre nem aquilo que a constituição o obriga a cumprir e aí vamos continuar vendo essa cena eu pergunto ótimo tem ouvi aqui do representante da Vale propostas de recuperação do comércio do nosso município bato palmas mas quando sairá do papel quando todos os comerciantes fecharem suas portas é que eu estou vendo lá estou vendo movimentos para se voltar o trem de passageiro a atender o município de Brumadinho qual qual será esse atendimento e quando sairá esse projeto quando já não se existir mais nada quando o Inhotim já estiver com as suas portas fechadas por falta de público então isso eu pergunto aqui ouvir nós estamos ouvindo muito eu ouvi muitas coisas ontem na CPI da Assembleia dos 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 membros da CPI dessa Assembleia que tiveram junto com a gente na Câmara ouvir também dos membros da Comissão Especial dos Deputados Federais estamos ouvindo os mortos estão lá alguns enterrados outros não eu só pergunto aqui e vou encerrar a minha fala essa inércia vai ficar até quando Córrego do Feijão vai continuar abandonado até quando Parque da Cachoeira vai continuar abalado até quando estão se falando em compensação financeira e as atividades econômicas desses que foram diretamente atingidos quando retornará agradeço ao Antônio Sérgio já de imediato convido para fazer uso da palavra Geraldo Magela da Silva analista institucional do sindicato e organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais o acende boa tarde a todas e a todos na pessoa dos deputados Cedinho Cintrocé o presidente dessa comissão deputado Mauro Tramonte autor do requerimento deputado Antônio Casarantes primeiro vice-presidente da Assembleia deputada Beatriz Serqueira em nome deles cumprimento todos os demais componentes da mesa e todos os presentes e sistema o sangue na pessoa do nosso presidente doutor Ronaldo Scucato agradece o convite formulado para participação nessa importante audiência pública quero aqui senhores deputados senhores participantes dizer que o sistema o sangue enquanto instituição representativa do sistema cooperativista mineiro tem uma se solidariza com as vítimas do ocorrido né no município de Brumadinho e muito nos preocupa todo esse estado de coisas e o sofrimento de toda a população de toda a família de todos os empreendedores porque indiscutivelmente é uma situação extremamente gravíssima alarmante para a nossa sociedade para o nosso estado para o nosso país dizer que nós não só nos solidarizamos como nos colocamos inteiramente à disposição no sentido de contribuir né de alguma forma dentro das nossas possibilidades da nossa missão institucional no sentido de contribuir para mitigar para minorar esse sofrimento e aí eu quero ressaltar que o papel das sociedades cooperativas é exatamente no sentido de ser um instrumento de organização da sociedade das pessoas para satisfazer as suas necessidades suas aspirações né através de um modelo societário diferenciado modelo societário esse que já reconhecidamente pelas Nações Unidas e pela Organização Internacional do Trabalho que esse ano completa 100 anos e uma das conferências em junho em Genebra tratará exatamente a OIT junto com a Aliança Cooperativa Internacional da qual a nossa instituição é membro é da importância da sociedade cooperativa senhores deputados senhora deputada e senhores e senhoras a importância da sociedade cooperativa como geradoras de trabalho de trabalho emprego renda sobretudo de qualidade 280 milhões de pessoas no mundo trabalham em postos de trabalho gerados por sociedades cooperativas reconhecidas pelas Nações Unidas como 10% da população empregada em nível mundial mas os índices do nosso país ainda são muito aquém viu o deputado Sérgio eu sei que o senhor é também um defensor em contexto deputado Maltramonte deputado Beatriz deputado Antônio Carlos Arantes que é presidente inclusive da nossa frente parlamentar do cooperativismo profundo defensor dessas temáticas aqui na casa então eu quero ressaltar o seguinte primeiro nós estamos aqui no sentido de ofertar nossa contribuição deputado entendendo que o momento é grave que nós temos que além da questão das apurações e das reparações e da identificação de culpados que isso é necessário e imprescindível mas nós temos que ofertar soluções para essa nossa população soluções adequadas que possam trazer não só a preservação das atividades econômicas mas sobretudo a ampliação delas até porque necessitaremos de substituir atividades que necessariamente não poderão ser dada continuidade face aos gravíssimos problemas de ordem inclusive ambiental e nesse sentido eu quero ressaltar que nós já temos em Brumadinho hoje dois postos de atendimento de duas instituições de crédito cooperativo da rede Cicóvico e nesse particular é importante nós ressaltarmos que as nossas cooperativas de crédito já ofertam às comunidades onde elas estão inseridas acesso a condições creditícias infinitamente mais vantajosas do que as instituições bancárias convencionais é no sentido de facilitar acesso de minimizar custos de viabilizar inclusive acesso a crédito rural é uma série de processos que nós estamos muito preocupados com eles e nesse sentido não só em Brumadinho prioritariamente é claro mas nos municípios todos no entorno de Brumadinho é importante ressaltar para vocês que a nossa rede de cooperativas de crédito estão fazendo um amplo programa de expansão de implantação de agências no sentido de poder ofertar a essas populações acesso a condições de crédito mais favorecidas porque infelizmente nós sabemos que as condições ofertadas pelo sistema financeiro convencional são escorxantes e que colocam muitas vezes a inviabilidade das atividades dos pequenos produtores da agricultura familiar dos pequenos empresários então eu quero registrar isso aqui o deputado Malta Monte e agradecer essa oportunidade e nos colocar inclusive à disposição da comissão de trabalho porque entendemos que essa comissão aqui tem uma missão extremamente importante no sentido de busca de soluções e o sistema cooperativista está à disposição para isso e também dizer o seguinte então a questão da expansão do cooperativismo de crédito na região é uma realidade estamos dispostos a contribuir mas também no sentido de contribuir e ajudar a organizar as devidas cadeias produtivas no sentido de que elas organizadas e se entenderem que o modelo cooperativo é o melhor modelo porque isso é de livre decisão das pessoas nós estamos à disposição para contribuir orientando ministrando cursos dando a orientação jurídica que é o que estamos fazendo já com algumas comunidades inclusive que também estão impactadas por esse processo todo como foi citado aqui inclusive a questão da psicultura na bacia de São Francisco nesse momento é o sistema Alceng juntamente com o SEBRAE com a EMATER com a cooperativa SICOB e com outras instituições nós estamos envolvidos no desenvolvimento da cadeia da psicultura lá no município de Morada Nova hoje que é extremamente representativo mas que muito já nos preocupa é o impacto também exatamente na bacia de São Francisco uma vez que o que foi relatado aqui é uma realidade porque nós estamos diretamente participando desse projeto Alceng é uma das entidades que está na liderança do projeto da psicultura lá em Morada Nova e já nos preocupou extremamente a queda de preço ocorrida nesses últimos 60 dias em virtude de todo esse processo que ainda se desenrola e que a gente não sabe de que maneira ainda que ele vai se desaguar então é importante ressaltar isso e também é importante ressaltar que nos municípios do entorno nós temos em torno hoje de 71 cooperativas já atuando nos municípios limítropes com Brumadinho que envolve em torno de 2.500 pessoas associadas e que no ano passado no ano de 2018 essas 71 cooperativas que são do ramo de transporte porque muitos moradores dessa região de Brumadinho de Moeda eles se organizaram ao longo do tempo em cooperativas para prestação de serviços inclusive a cadeia da mineração então nós temos hoje muitas cooperativas de transporte que prestam serviços serviços das mineradoras e que estão começando a ficar extremamente preocupadas porque há uma queda de atividade e há uma paralisação o que pode gerar inclusive uma condição de paralisação das atividades também dessas cooperativas o que vai inviabilizar a condição econômica de geração de trabalho e renda para essas pessoas não só no município de Brumadinho mas em toda a região o impacto é tão sério porque no ano passado essas 71 cooperativas deputados elas tiveram em torno de 46 milhões de faturamento bruto o que gerou oportunidade de distribuição de renda para essas pessoas então isso nos preocupa muito e pode ser desenvolvido potencialmente para ampliar muito mais em termos de acessibilidade de outras profissões de outras atividades que podem se organizar em cooperativas para atuação inclusive no segmento do turismo no segmento do transporte no segmento da saúde enfim de uma série de atividades econômicas que podem hoje felizmente em virtude de todo o processo de ordenamento jurídico institucional que temos vigente no país as pessoas podem se organizar em termos de cooperativas e nós ressaltamos aqui a importância desse modelo haja vista o reconhecimento internacional de que ele é o modelo hoje principal gerador de trabalho de qualidade em termos globais no reconhecimento da organização internacional do trabalho e das nações unidas portanto eu quero ressaltar aqui que nós temos procurado então interagir com a federação da agricultura com a FAENG lá com o SENAR nosso SESCOP juntamente com o SENAR no sentido de com o SEBRAE no sentido de estar ofertando as pessoas e as comunidades oportunidades de se capacitarem e se desenvolverem inclusive na geração dos seus negócios fundamentalmente os trabalhadores os pequenos comerciantes no sentido da busca dessa autonomia econômica que é imprescindível porque nós sabemos que acima de tudo essas atividades da mineração elas são atividades que tem data e hora para se exaurir então é importante realmente nós trabalharmos na busca e na obtenção de meios de sustentabilidade das atividades empreendedoras dessa comunidade na geração de postos de trabalho de qualidade de geração de conhecimento de inovação para que realmente a gente tenha uma solução efetiva e sustentável ao longo do tempo então são essas as minhas observações e nós do Sistema OSEG nos colocamos inteiramente à disposição dessa casa dessa comissão da comunidade de Brumadinho das comunidades impactadas naquilo que humildemente nós pudermos contribuir para no mínimo minimizar mitigar mas sobretudo encontrarmos soluções que deem sustentabilidade de vida a nossa gente eu me solidarizo porque tenho muitos amigos parentes pessoas que vivem na região que estão extremamente sofrendo então eu conheço de perto a problemática que está sendo vivida pelas comunidades muito obrigado obrigado representante do Seng Geraldo Magela da Silva quero passar a palavra agora para o deputado Antônio Carlos Arantes para ele poder fazer as suas considerações e depois das considerações do deputado nós vamos convidar para fazer uso da palavra Enia Guedes Bueno representando a FAIN Sr. Presidente deputado do Serviço e do Trocel cumprimentar também o deputado Mauro Tramonte pela iniciativa e cumprimentar todos os convidados já cortando o caminho para ser mais rápido todos os convidados também aí da plateia eu queria eu estava vendo aqui o pessoal falar de comunidade impactada e eu não concordo comunidade impactada é mais de 20 milhões de mineiros que são vítimas desse crime e vocês falaram e eu concordo crime não foi desastre porque isso afeta diretamente as pontas do estado e afeta diretamente cada cidadão mineiro inclusive a moral do povo mineiro comunidade afetada gente eu tenho o exemplo de um amigo que caminha conosco aqui de manhã que tinha uma pousada que vivia da pousada e agora não sabe mas se fecha a pousada o que que faz ela depois do acidente o máximo que conseguiu foi 20% da ocupação e não tem nada a ver com a região de Bromadinho está lá em Belvade tem nada a ver inclusive várias pessoas que fazem a reserva chegando na hora cancela acho que a pessoa começa a pensar lá não tem problema com com barragem mas de repente eu vou estar passando uma rodovia que pode chegar uma avalanche essa é a realidade impactou tudo aí vai lá no Inhotim o que que virou não tem nada a ver não afetou diretamente o barro não foi lá mas foi estamos todos esvameados eu queria dizer para vocês o seguinte sabe gente a gente fica é um negócio assim tão triste para quem tem responsabilidade com o cargo que eu vejo quando eu eu sou um deputado aqui que eu falo muito da promoção do desenvolvimento porque a melhor o melhor social é renda né gente é dinheiro rodando todo mundo ganhando e tem duas válvias para mim depois de Mariana eu vejo duas válvias uma válvia que não válvia é uma válvia criminosa e uma válvia que válvia que é uma válvia de milhares de trabalhadores milhares de pequenas empresas terceirizadas e milhares de comerciantes que vivem do dia a dia do recurso gerado pela válvia e esta válvia ela não pode ser extinta ela não pode ser morta porque vai ficar pior ainda para nós esta válvia que válvia ela tem que ser salva e a válvia que não válvia tem que apodrecer na cadeia isso é um crime nosso que sabia que isso tinha risco depois do de Mariana acontecer os outros não precisa falar mais nada friou-se uma CPI eu fui a segunda pessoa a assinar a CPI e espero que a nossa que essa CPI nossa a nossa CPI de Minas Gerais ela tenha alcance para chegar nesses criminosos e que eles possam inclusive pagar pelo que fizeram confesso para vocês que se depender de boa vontade da Vale de articulação e de arrependimento vai todo mundo continuar na lama a prova está lá até hoje não conseguiram fazer assentar o pessoal um pouquinho de casas até hoje não conseguiram até hoje não conseguiram reverter parte do sofrimento daquele povo então não estão preocupados eles estão eles estão não vou falar tranquilos mas estão conscientes e com certeza que vai esfriando o tempo vai passando a justiça ela tem muitas manobras mas eu vou falar que eu ainda confio na justiça viu gente e é através da justiça que vai fazer se Deus quiser mais bloqueios de recursos de contas e que a Assembleia possa dar caminhos juntos então gente conte conosco quem está falando com vocês aqui é um deputado triste de ver o que aconteceu eu sou muito ligado ao produtor rural coitado desses produtores se depender da Vale gente você nunca mais volta essa é a realidade mas Deus é grande e se depender de nós aqui de muitos deputados virão encerrando seu presidente quer o maior exemplo como a Vale trata o povo mineiro essa Vale não é uma Vale boa a Vale ruim que não Vale agora tem que fazer as renovações das concessões de ferrovias mineiras para isso ela tem que dar uma contrapartida essa contrapartida de 6 bilhões gente diante de um desastre desse não tinha nem discussão nós queremos renovar essas concessões e vamos investir 6 bilhões em Minas Gerais para ativar um monte de ferrovias construir novas ferrovias e não eles estão querendo investir lá em Goiás no Mato Grosso naquela região da Norte Sul da Norte Sul o dinheiro nosso as concessões do nosso estado eles querem levar para lá olha que ponto que chegou então gente isso é sinal de fraqueza política de Minas Gerais nós temos um deputado aqui que chama João Leite que eu falo que ele era goleiro sabe que ele tem feito muito gol de placa que um dos gols de placa que ele está fazendo é essa bandeira para não aceitar o dinheiro que essas concessões possam essa contrapartida ir para outros estados e nós temos estamos com ele estamos com o João Leite estamos com os deputados que acreditam e que ajudam o Mal Tramon também eu já vi manifestando nesse sentido se ali junto eu tenho certeza então sabe gente é hora do exercício do poder político da força da união independência de partido salvar Minas Gerais lutar e amenizar o sofrimento de vocês muito obrigado obrigado deputado Antônio Carlos Arantes registrar aqui que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia e vamos agora ouvir a representante da FAENG Enia Guedes Bueno bom boa tarde a todos presidente Celinho deputado Mauro Tramonte obrigado pelo convite deputado Antônio Carlos Arantes nosso vice-presidente presidente dessa casa deputado Beatriz Cerqueira e que em nome destes eu cumprimento os demais componentes da mesa e a todos aqui presentes em especial os familiares que perderam aqui seus entes nessa tragédia no fato ocorrido no dia 25 de janeiro é o seguinte eu falando aqui pelo sistema FAENG que é composto pela FAENG a federação o SENAR e o INAES e eu vou dizer o seguinte nós tivemos em Brumadinho no dia 4 de fevereiro para já iniciar e ouvir as demandas dos produtores rurais da região após esse dia e catalogarmos todas as demandas em especial as emergenciais nós tivemos uma reunião com a Vale no dia 7 e reivindicamos a liberação das estradas era a primeira iniciativa porque nada conseguia ser escoado a produção porque as estradas estavam interrompidas água potável para as famílias produtores o ressarcimento da renda interrompida e o monitoramento do solo e da água ao longo do rio Paraupeba inteiro porque quando a gente pensa no fato ocorrido a gente fica com um foco em Brumadinho que foi a cidade mais afetada mas nós sabemos ainda que temos todos os produtores e as demais cidades ao longo do rio Paraupeba inteiro até a represa de Retiro ou até quem sabe Três Marias não sabemos ainda se esse resíduo chega ou não após essa reunião a primeira providência da FAENG foi solicitar junto ao Ministério da Agricultura e ao Banco Central que prorrogasse a data do vencimento dos débitos de crédito rural de todos os produtores da região esse fato isso foi acolhido e o Banco Central através da resolução 7411 já permitiu a prorrogação das datas de vencimento do crédito rural de todos os produtores da área atingida a partir daí iniciamos um cadastramento que o seguinte ficou um cadastramento junto com a CEAPA que é a Secretaria de Estado de Agricultura porém esse cadastramento ele tem que ser feito com muito ser minucioso por que o deputado Mauro nós tivemos um problema em Mariana que o seguinte infelizmente né pessoas de má fé se aproveitam do ocorrido se aproveitam da tragédia e tivemos muitos cadastrados que não estavam em áreas atingidas que nem existiam então no decorrer do cadastramento do rompimento de Mariana infelizmente isso aconteceu então nós tivemos um cuidado agora diferente disso para que o governo né junto com a Defensoria e o próprio Ministério Público fizesse o acompanhamento e o cadastramento de todas as famílias atingidas no intuito primeiro de evitar golpistas vamos dizer assim que infelizmente ainda assim existiram a partir daí nós iniciamos a celebração de alguns acordos em negociação com a Vale de cooperação para as atividades daqui pra frente através do SENAR ou do INAIS com relação ao SENAR alguns programas que podem e serão desenvolvidos eu vou deixar pra Ciane que pode explicar melhor todos os programas mas fato é que a partir desse cadastramento né e o apoio técnico que o SENAR e o INAIS tem toda a capacidade de dar nós esperamos auxiliar os produtores daqui pra frente o que como que vão fazer pra retomar essa renda pra colher horticultura a piscicultura bovinocultura e todas as demais atividades bom me alongando um pouco presidente apenas pra dizer que com relação já que nós estamos falando de vários atingidos inclusive de ações preventivas com relação a Barão de Cocás a FAENG o sistema através do INAIS está em negociação também com a Vale de um termo de cooperação para que o INAIS faça a coordenação e análise dos da retirada dos animais que já estão sendo feitas já foram retiradas cerca de 1.500 animais das áreas que podem ser atingidas na barragem de Barão de Cocás a Vale alugou uma uma fazenda próxima para onde esses animais estão sendo realocados então o INAIS e o SENAR estão fazendo a gestão disso monitoramento e acolhimento desses animais até para evitar a degradação devido ao excesso disso o IMAIS será convocado também para essa parceria que é a realização de um manejo sanitário que é feito também quando isso ocorre no mais presidente são várias ações e várias frentes que devem continuar a existir e daqui para frente também aumentar isso o que eu queria deixar aqui registrado é que o sistema FAENG permanece à disposição e fará o possível para amenizar a dor e a perda de todos os produtores na região e deputado vou deixar aqui registrado um pedido que após essas ações emergenciais ocorridas após essa tragédia em Mariana e Brumadinho eu acho que nós temos que convocar mais uma vez a sociedade o poder executivo e o legislativo municipal em especial e para que esses municípios estendam as atividades que são realizadas neles porque depender de uma única fonte de renda complica a vida de cada município eu estou falando nisso porque recentemente em Itabira aconteceu isso e todo o setor produtivo foi acionado a pedido atual prefeito para que o que o setor produtivo pode oferecer de novas atividades novas frentes para aquela comunidade porque viveu exclusivamente da mineração e após o fim das atividades a população civil sem outra atividade de renda então acho que esse debate posterior é necessário no mais agradecer obrigado a todos obrigado Enia senhor presidente só um segundo por favor é o seguinte quando você falou em abertura de estradas nós entramos também com o pedido do ministério público alguns dias atrás porque a Vale segundo informações teria fechado uma estrada que passa em macacos qual que é o nome da estrada por favor Campo Costa e segundo informações existe uma certidão da prefeitura que foi fornecida e essa certidão menciona que essa estrada pertence a Nova Lima então a Vale não poderia ter fechado essa estrada e simplesmente se apoderado da estrada nós entramos com o pedido ao ministério público denunciando isso porque ela simplesmente fechou uma estrada em que daria escoamento daria passagem e só abriu porque a defesa civil e a polícia militar foram lá e praticamente obrigaram que ela abrisse essa estrada e essa estrada segundo a certidão que nós temos pertence ao município Nova Lima e é uma passagem desde os tempos aí de carroça e carro de boi por isso nós entramos com ação no ministério público só para falar que você falou sobre essa estrada é só para dizer isso aí obrigado obrigado deputado quero convidar agora para fazer uso da palavra Leandro Soares Moreira também assessor da FETAINC boa tarde a todos e todas primeiro eu cumprimentar o presidente da comissão Zalim e ao deputado Malto Ramonte pelo requerimento para a gente estar conversando um pouco sobre o crime de Brumadinho em nome de cumprimentar os dois deputados no BA13 a gente cumprimenta os demais membros da mesa gostaria de cumprimentar também em nome da companheira Soraia agricultora familiar sindicalista horticultora atingida diretamente pela lama eu cumprimento os demais presentes do plenário a gente está aqui para tentar dialogar um pouco aliás antes disso justificar também a ausência do presidente da federação presidente da FETAINC que também é parlamentar como os demais companheiros ele faz parte da comissão externa da Câmara Federal que está acompanhando os impasses do crime de Brumadinho eu vou tentar ser bem objetivo porque a gente precisa ouvir a plenária a gente sabe da angústia e da agonia de vocês mas eu queria trazer dois pontos senhores deputados um especial em relação aos agricultores familiares que hoje estão totalmente desimpedidos de desenvolver suas atividades econômicas porque as suas hortas sua área de produção está lá abaixo de 15 20 metros de lama então não tem como produzir né e o que que vai ser feito e muitos deles ficam naquela agonia sem saber o que é que vão fazer a partir de agora que não tem como simplesmente desempenhar a sua atividade econômica e quando a gente fala de agricultor familiar a gente sabe que a ligação dele com aquela propriedade com aquela terra vai muito além da atividade econômica né ali são relações sociais de uma comunidade que se desenvolvia são laços familiares de amizade e que infelizmente estão aí embaixo da lama né eu gostaria de contrapor um pouco o ponto colocado pela companheira da faeng no momento que ela traz a prorrogação das dívidas a gente entende que isso é um dos outros mais um dos absurdos cometidos pelo governo federal onde ele traz como que vai prorrogar a dívida desses agricultores familiares agora para vencer dia 30 de junho se esses agricultores não tem nem mais terra para produzir né então esse é um outro ponto a gente entende e talvez já fique até como requerimento que a responsabilidade por estar pagando essas dívidas tanto as vencidas quanto as vincendas isso tem que ser de responsabilidade da Vale não é uma resolução do Banco Central que vai resolver a situação dos agricultores não agricultores esses que faziam de tudo para jamais sujar o seu nome na praça e hoje estão sendo cobrados então mais um ponto que a gente colocaria gostaria de colocar além de estarem impedidos de desenvolver sua atividade estão aí em preces de ter os seus nomes pela primeira vez a maioria deles né com restrição por uma vítima por um motivo totalmente absurdo do que foi ocorrido do crime do crime ocorrido além da situação da dívida como que fica a relação dos arrendatários dos meieiros dos assalariados rurais que hoje também estão lá de certa forma sem perspectivas futuras de desenvolver suas atividades de manutenção de suas famílias porque o auxílio emergencial não é suficiente e não vai ser para a grande maioria dos produtores rurais então a maioria deles estão sendo obrigados a mudar o seu padrão de vida abrir mão de vários de vários benefícios de vários padrões de vida que eles tinham então impedidos de estar mantendo esse padrão de desenvolvimento de suas famílias o outro ponto que eu gostaria de trazer senhores deputados é em relação ao trabalho realizado pelo governo do estado em especial da secretaria de meio ambiente por meio do IGAM Instituto Mineiro de Gestão de Águas que vinha fazendo monitoramento diário dos parâmetros de qualidade da água desde o local do encontro do córrego do feijão até a foz do Paraupeba ou seja quase 400 quilômetros de rio abaixo esse monitoramento era feito diário inclusive publicado no site da secretaria de meio ambiente e um desses boletins nos chama atenção o boletim número 28 ele foi publicado se não me engano no dia 2 de março ele traz pela primeira vez amostras em três pontos resultados de amostras em três pontos de que eles captaram essas amostras na área de Três Marias na área da usina do remanso da usina hidrelétrica de Três Marias isso no dia 2 de março dentre os vários parâmetros apurados a gente destaca o de alumínio dissolvido acima do permitido pela legislação vigente deliberação normativa do COPAN e do conselho estadual de recursos hídricos ou seja existe uma informação publicada pela secretaria de meio ambiente divulgada no site onde traz o teor de alumínio dissolvido acima do permitido pela lei isso lá em Três Marias aliado a essa informação a gente teve há cerca de duas semanas atrás a divulgação da ONG SOS Mata Atlântica uma das mais conceituadas do país e com trabalho muito relevante na temática onde ela traz resultados de amostras realizadas por ela já no leito do São Francisco ainda para agravar no dia 19 de março o IGAM Instituto Mineiro de Gestão de Águas publica uma nota técnica onde ele altera onde ele reformula o calendário de monitoramento dos parâmetros da água e para nossa surpresa tem umas observações nessa nota técnica onde fala que o monitoramento diário após a foz do Paropeba ou seja lá em Três Marias que o monitoramento diário só será realizado lá caso a pluma da lama chegue até a foz do Pompel lá em Pompel do Rio Paropeba o que estranho para falar estranho para não falar assusta é que não há necessidade já está comprovado que não há necessidade de chegar a pluma da lama para que esses metais pesados sigam em solução da água dissolvidos em água então essa nota técnica mostra que esse monitoramento vai ter feito monitoramento continuo o monitoramento diário da pluma até em alguns pontos mas lá em Três Marias vai ser quinzenal mensal caso a pluma chegue a vida diária e a gente já teve contato com vários pescadores artesanais aquicultores piscicultores a gente sabe que ali em Três Marias é o segundo maior produtor de tilápia do Brasil e que num cenário no momento que a gente vive ou seja num período de quaresma que geralmente o mercado de pescados é favorecido pelo período tanto em relação a preço quanto a demanda dos pescados esses pescadores e esses piscicultores estão prejudicados com dificuldade enorme de comercializar seus produtos uma outra informação que traz também nessa nota técnica que é uma informação que já tinha sido vinculada até por outras ONGs é que o próprio IGAM ele suspende senhor deputado um dos pontos de amostragem que está ali em Pará de Minas ou seja esse ponto está ajusante ou seja antes da cortina de contenção dos resíduos da turbidez um antes e outro ponto após ele até suspende o ponto que está após a cortina de turbidez porque os próprios resultados da análise comprovam a ineficiência dessa cortina Leandro nove minutos ok já encerrando acabou que eu usei os dez minutos mas um dos pedidos seria até como requerimento possível requerimento Celinho então que a Vale comprometa em estar arcando com os financiamentos com as dívidas desses agricultores não só dívidas vencidas mas também dívidas vincendas que a gente entende que a prorrogação não contempla assim como dê prioridade como que agilize o processo de reassentamento dessas famílias ali onde a lama está não vai ser mais possível produzir então que haja de caráter urgente emergencial não os três anos de Mariana porque não dá para esperar em três anos se produzir eles vão refortar isso melhor do que a gente então que haja esse reassentamento o mais rápido possível e que o IGAM continue o monitoramento diário até a barragem de Três Marias inclusive no remanso de Três Marias e que a divulgação dos resultados seja massivamente divulgados então seria uma sugestão de requerimento na realidade e a gente gostaria já desde o início desde já agradecer a oportunidade e dizer que a FETAENG desde o primeiro dia no dia 26 a gente já estava presente como estrutura vem acompanhando as discussões junto com os agricultores nas audiências como Ministério Público Defensoria Pública e estamos à disposição para estar contribuindo e agradeço a oportunidade Obrigado Leandro Convido agora para fazê-los da palavra na relação dos convidados o penúltimo Aldinei Pereira Sobrinho presidente do CDL Brumadinho Pode vir aqui Boa tarde presidente da casa boa tarde deputado muito obrigado pelo convite por estar aqui hoje eu cumprimento também os demais da mesa cumprimento de modo especial o pessoal de Brumadinho que está aqui presente lutando pelo direito do nosso povo está aqui presente hoje nesta reunião eu sou estou atualmente presidente da CDL de Brumadinho e venho aqui relatar a indignação do nosso povo do comércio de Brumadinho com as atitudes que a Vale vem tomando conosco completa-se quase 70 dias dessa tragédia na nossa cidade nós tivemos que procurar a Vale para sentar para tentar conversar sobre a situação do nosso comércio local nós temos o interior de Brumadinho que sofre muito com o interrompimento após esse acidente do dia 25 para cá 25 de janeiro as nossas vidas em Brumadinho mudaram e mudaram muito perdemos amigos perdemos pessoas próximas perdemos pessoas que nunca imaginávamos de perder além dessa perca ainda temos que passar por essa situação nós temos lojistas que estão fechando as portas porque os boletos estão chegando as contas continuam e nós temos vários problemas na cidade gerados por esse acidente nós tivemos o primeiro contato uma reunião com a Vale talvez o Marcelo não saiba convidamos a gerente do setor da mina do feijão a estar conosco ela mandou um representante que esteve conosco e nós protocolamos um projeto que está aqui são oito projetos sociais e econômicos visando a reestruturação para tentar a sobrevivência e do comércio na cidade de Brumadinho nós temos o prazer de estar aqui hoje explanando esse projeto porque entendemos que a Vale deveria nos apresentar esse projeto a primeira reunião foi protocolada esse projeto nós não obtivemos resposta marcamos uma segunda reunião no mesmo dia da primeira reunião e o representante da Vale simplesmente nos disse que esqueceu da reunião passar isso para o nosso comerciante é lamentável porque a estrutura que a Vale tem o número de funcionários que tem se dizer que se esqueceu de uma reunião é um desrespeito com o comércio da nossa cidade assim nós entendemos com o povo marcamos uma segunda reunião aonde se compareceu a representante da Vale disse que fazia questão de estar presente nessa nossa reunião mais uma vez ela mandou outro representante do Rio de Janeiro então vemos aí um desenho igual Mariana relatos de que Mariana foi assim cada dia aparecia um representante da Vale para falar da situação quando você apresenta um projeto para um quando o outro vem ele não está sabendo então você tem que explanar e explicar tudo de novo então é uma situação complicada então hoje nós temos a oportunidade mais uma vez agradecer ao deputado por estar aqui para falar em nome do povo de Brumadinho pedir ao Marcelo que talvez ele não esteja ciente ou também esteja ciente dessa situação que trate o comércio de Brumadinho com mais carinho porque já é quase 70 dias e nada se foi feito nós temos caminhões transitando no centro da cidade para lá e para cá poeira, pó e nada se foi feito não tem um caminhão de noite, madrugada lavando nossas ruas para favorecer o comerciante que está lá com a porta aberta tentando ganhar o seu dinheiro isso são coisas que quem quiser pode ir lá tem várias pessoas de Brumadinho aqui vai concordar comigo não vai falar que eu estou mentindo não o que nós queremos é que a Vale tenha mais carinho com o comércio de Brumadinho porque até hoje eu como presidente da CDL nós não fomos procurados viu deputado para sentar para falar e se a Vale tem algum projeto para o nosso comércio que ele nos apresente porque todo dia nós sofremos cobranças e pressões do nosso comerciante do que está sendo feito e a gente dizer que estamos fazendo reunião e conversando é muito pouco porque muita conversa já se teve muito já se falou assim eu aproveito as palavras do presidente da câmara o Antônio que está lá vendo a realidade também de Brumadinho que nós precisamos ser tratados com mais carinho pela empresa pela Vale porque é um descaso muito grande você marcar uma reunião sentar e esperar e receber uma notícia de que esqueceu da reunião eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade porque aqui eu não falo eu estou falando em nome de todo o comércio de Brumadinho eu gostaria Marcelo que se tiver algum planejamento algum projeto eu volto a reforçar e gostaria de deixar registrado aqui nessa casa que vocês nos apresentem porque assim pelo menos nós temos a esperança que nós não vamos ser esquecidos nós vamos ser deixados pedimos a todos a todos a todos vocês que estão aqui os deputados todas as pessoas presentes ao Ministério Público que não nos abandone não nos abandone Brumadinho precisa e depende muito de vocês obrigado nós estamos ouvindo vai ter o último convidado agora que é a Ciane e depois da Ciane nós vamos ouvir a deputada Beatriz Serqueira e vamos passar para ouvir o plenário gostaria de dizer de imediato para todos os plenários presente o plenário que nós já estamos com os inscritos aqui que manifestaram o desejo de falar nós estamos em torno de umas 10 a 11 inscrição e cada um vai dispor de 3 minutos para poder fazer as suas considerações não era calma 10 minutos 10 minutos nós demos para os convidados para externar a realidade então nós vamos ouvir então as vezes uma fala nós vamos ouvir todo mundo as vezes vai a população a população vai ser ouvida aqui nós saímos daqui 7 horas da noite mas nós vamos ouvir todo mundo pode ficar tranquilo tá pode ficar tranquilo mas nós temos que estabelecer um tempo porque nós vamos precisar da participação de vocês que é importantíssima deslocar de Brumadinho para vir aqui mas nós precisamos de contar com vocês no sentido também de objetividade as vezes uma fala de um já contempla a fala do outro então as vezes não precisa de 3 de 5 então nós vamos e nós vamos saber fazer a flexibilidade do tempo quando nós acharmos necessário mas já estamos com os escritos aqui para fazer a palavra e nós queremos até dizer para vocês que é muito triste a gente estarmos mais uma vez fazendo audiência pública ouvir aqui o representante da Vale e ouvir depoimentos que até agora nada foram conclusivos mas as vezes eu fico até perguntando e aí deputada Beatriz Serqueira deputado Mauro Tramonte eu passei pelo acidente aqui de Mariana e criaram igual eu disse no início das minhas considerações criaram a Renova e se continuar a Vale desse jeito eles vão querer apresentar para nós da Assembleia que a Ré-Renova porque não vai resolver as coisas das pessoas e a gente faz esse apelo porque as pessoas estão fortemente atingidas impactadas com o acidente então a gente precisa da Vale poder ouvir um presidente do CDL dizer que foi marcada uma reunião e o representante da Vale falar que esqueceu é uma questão de desrespeito então a gente tem que manifestar tem que protestar porque fatos dessa natureza não pode ter esse tratamento num crime tão grave como aconteceu novamente aqui em Minas Gerais quero convidar para fazer uso da palavra Ciane Aparecida Pereira boa tarde boa tarde a todos e a todas boa tarde ao presidente Celinho e cumprimento aos demais na pessoa dele só vou estar falando porque estou representando aqui o Cristiano Nassif que é o superintendente do sistema faenque Senar Minas e com a proposta que vou falar rapidamente que eu acho que o importante é o que vocês tem para colocar para a gente e a partir disso a gente vê o que nós podemos estar oferecendo semana que vem eu tenho uma reunião marcada com o presidente do sindicato de produtor rural de Brumadinho na estação Conhecer onde ele está articulando lá para a gente estar conversando com algumas pessoas com relação à necessidade de capacitação na verdade vou estar ainda aproveitando essa oportunidade estou encontrando as 10 horas da manhã na estação do conhecimento quarta-feira dia 10 se puder participar eu agradeço na verdade vou estar indo levar uma proposta a gente está trabalhando assistência técnica gerencial para a olericultura que é um convênio que nós fizemos com o SENAC onde a gente vai estar oferecendo assistência técnica e gerencial ao produtor de hortaliças e esses produtos vão ter a comercialização garantida junto aos restaurantes escola do SENAC eu estive com uma pessoa que trabalha em uma organização lá em Brumadinho e o que vocês estão colocando aqui em relação à comercialização ela me fez um relato muito triste porque os produtos não estão sendo aceitos locais que não foram atingidos pelo rompimento da barragem os produtores não estão conseguindo comercializar por causa do preconceito achando que também medo exatamente então a gente vai estar conversando sobre isso e já com essa proposta de comercialização do produtor a produção vai ser uma produção planejada onde o que as escolas os restaurantes escola do SENAC vão estar definindo os produtos vai ser escalonado então vai haver um técnico trabalhando esse gerenciamento da produção junto ao produtor de forma que todos produzam produtos que têm a comercialização garantida eu acho que vai vir um momento bem oportuno diante de toda essa tristeza esse crime que houve lá então na quarta-feira às 10 horas da manhã na estação do conhecimento a gente vai estar fazendo essa reunião eles é que estão articulando o convite na verdade eu fui convidada acho que seria interessante estar procurando o presidente do sindicato dos produtores rurais o senhor Antônio conhecido mais como Picole para poder estarmos aí conversando e dando outros direcionamentos de capacitações que o SENAC juntamente com o sistema Faheng pode estar ofertando para a gente estar realmente atendendo de forma correta as demandas que estão necessárias para que a gente comece a retornar diante de tudo isso que aconteceu muito obrigada a todos agradeço a representante da Faheng Ciane quero passar as palavras agora para a deputada Beatriz Serqueira deputado Selim Marcos Tramonte boa tarde boa tarde a todos os convidados e a todos que participam dessa audiência desculpa pela voz eu vou optar deputado por fazer a minha fala após as intervenções das pessoas que estão aqui que querem falar está bem já como primeiro inscrito para fazê-los da palavra quero convidar o representante Simone Botrel representando a associação Orca Amacerra Boa tarde boa tarde a todos e a todas que bom que está tendo essa audiência e a oportunidade de todo mundo estar podendo falar aqui a comunidade de Brumadinho nós representamos uma organização não governamental de Brumadinho já há 20 anos atuando lá com muita força a gente está com várias propostas fizemos agora recentemente no dia 13 uma audiência pública para tratar da questão do futuro de Brumadinho o que cada um de vocês quer então várias pessoas da comunidade compareceram e foi muito importante porque a gente está trazendo uma agenda positiva porque no momento de tanta tristeza tanto desconforto tanto crime tanta tragédia é importante a gente pensar em alguma coisa melhor para o futuro e é isso que a gente está propondo aqui trabalhando em forma de consórcio com todos os integrantes que tem projetos propostas para Brumadinho a gente acabou de sair da comissão das ferrovias com boas notícias sobre o trem que está vindo para Brumadinho nós trabalhamos muitos anos em cima disso agora vai sair que bom então já é alguma coisa uma luz no fim do túnel e a gente espera que depois que todo mundo falar existam muitas outras luzes no final desse túnel eu acho que está precisando da gente acreditar mais a gente está muito para baixo com tanta tragédia então a minha mensagem aqui é essa vamos para frente vamos fazer junto e vamos avançar para que o Brumadinho e toda a região seja contemplada tenha um futuro melhor é isso obrigado obrigada Simone pela objetividade quero aqui registrar e agradecer a presença de Adilson Souza presidente da associação paraqueda cachoeira Tiago Antunes representante da moradores da coleta de lixo Sara Souza Silva comerciante do corvo do feijão Soraya Aparecida Campos Dunes produtora rural e todos os moradores de Brumadinho aqui presente próximo escrito Tiago Antunes representando ele é trabalhador representando a coleta de lixo de Brumadinho o próximo depois do Tiago nós já vamos convidar o Flávio Miranda Flávio Miranda fica já a posto para poder fazer o uso da palavra Obrigado boa noite a todos já são seis horas e a todas presidente ao Mauro Tramonte nós tem algumas você bem breve mas a primeira coisa que eu quero dizer sobre uma certa indignação nossa como funcionários trabalhadores da cidade Brumadinho é uma cidade que tem muitos empreendedores muitos empresários e muitas empresas e a Vale está contratando uma multidão de empresas para fazer o serviço na nossa cidade porque não contratar mão de obra e as empresas do nosso município às vezes está lá a empresa que pode fazer no nosso município uma empresa lá da Bahia uma empresa lá da China sei lá de onde enfim nós somos trabalhadores estão aqui os nossos companheiros que trabalham com a gente eu não estou como representante da empresa de coleta de lixo é uma empresa terceirizada estou como funcionário como trabalhador assim como nós estamos aqui durante esses 68 dias nós ficamos todos os dias da semana fazendo o trajeto de quase 8 km diário a pé porque a empresa não estava passando os caminhões por dentro da mineração onde foi o acesso liberado então nós ficamos durante 68 dias tendo que atravessar às vezes debaixo de trem das composições porque o espaço que a gente tinha que passar era no meio do mato então para não passar no meio do mato a gente atravessava debaixo da composição parada às vezes para ir para o serviço e subia do comecinho do Alberto Flores até no aterro de quase 2 km e a princípio nesses 2 km eles estavam transitando com a lama jogando num ponto ali no Alberto Flores e a gente veio falar muito olha essa lama é perigosa é perigosa é perigosa e a gente passava e como sol quente esquentava secava-se e subia aquele poeirão com os caminhões e nós estávamos todos os dias inalando a poeira daquela lama e se existe um perigo em fazer um contato onde a gente lava onde as nossas mucosas não absorvem tanto imagina a gente respirando aquele material que a gente não sabe o que é o que tem e o que pode nos ocorrer então estou aqui hoje com os nossos companheiros porque nós precisamos que isso seja dado atenção hoje voltou a funcionar de uma forma meio que parcial mas voltou a funcionar a estrada só que nós não vacinamos não estamos nem sabendo da vacina ficamos sabendo por alto e não ficamos sabendo de mais nada não nos deram nenhum tipo de atenção em nada e nós estamos hoje até preocupados porque nós temos que fazer algum tipo de exame algum tipo de para entender porque a gente não sabe se a gente tem ou pode adquirir algum tipo de problema decorrente de estar inalando aquela poeira hoje não inala-se tanto porque eles pararam de transitar essa lama mas a gente ficou em torno de quase 40 dias todos os dias respirando aquela poeira tem que falar no microfone na hora sim 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 a empresa se chama Liarte limpeza urbana sim e não que a empresa não nos dê as condições ou a condução para chegar no trabalho nós temos funcionário que mora um quilômetro e setecentos e tem passagem é porque devido a esse crime terrível que eles cometeram a essa grande chacina que fizeram com os nossos amigos nós tivemos a impossibilidade de estar transitando com o nosso direito de ir e vir foi cerceado pela empresa que destruiu a nossa cidade a nossa economia e muitos dos nossos amigos então gostaria muito que fosse olhado com um determinado carinho porque nós estamos num prejuízo que nós não sabemos ainda qual será porque lá na frente pode ser um prejuízo muito grande para a nossa saúde eu tenho três filhos nossos amigos todos aqui todo mundo aqui tem filho nós temos família e nós queremos continuar vivendo bem com as nossas famílias então é isso que eu quero dizer aqui na noite de hoje e pedir muito a Deus que nos abençoe que nos ajude que nos dê força porque nós temos que sair dessa situação que nós estamos e para isso nós precisamos de todos os brumadineiros com muito vigor com muita saúde com muita vontade e pegar pesado mesmo com quem cometeu o crime porque nenhum de nós é culpado pelos que eles fizeram conosco eles são obrigados sim a ressarcir tudo obrigado obrigado Tiago Antunes convido agora Flávio Miranda Carvalho vereador da Câmara Municipal de Brumadinho boa noite a todos boa noite a bancada boa noite aos deputados aos representantes de Brumadinho a toda a população de Casa Branca de Brumadinho algumas pessoas da minha região também moradores do Aranha estão aqui presentes aos vereadores presentes Ideraldo Renata também ao nosso presidente da Câmara Toninho da RIFEL estou lá na tragédia desde o dia 25 no crime da Vale e estamos abandonados a Vale já doou para o nosso município de Brumadinho dos 80 milhões Mauro Tramonte 20 quase 27 milhões sendo todo mês no dia 8 de todos os meses 3 milhões e 333 mil reais estamos sem estradas sem ambulância no nosso interior sem segurança pública nossos comerciantes estão quebrados nós temos comerciantes aqui mesmo representando Casa Branca por exemplo a Denise do restaurante Pé de Atobar que é uma pessoa é um comércio que emprega muitas pessoas muitos funcionários da nossa região dentre outros restaurantes outras pousadas no nosso município condomínios que hoje não tem movimento nenhum praticamente pode fechar as portas será com essa indenização de mil reais durante um ano será que ela vai conseguir manter o estabelecimento dela será que os comerciantes aqui será que quem é produtor rural quem mexe com hortaliças quem fabrica cerveja lá no Aranha quem faz artesanato quem vive da agropecuária vai conseguir viver com mil reais tem pessoas aí que pagam 2.500 por mês de prestação isso deve ser cobrado tudo toda a responsabilidade da Vale o Estado não tem que gastar nada com o nosso município nós parlamentares deputados a gente tem vocês que estão aí com essa audiência pública devemos pressionar a Vale junto com o Tribunal de Justiça junto com os representantes dentro da dos processos contra a Vale Belo Horizonte depende da nossa água do rio que vem do nosso afluente do rio Paraupeba qual que é a preocupação real do Estado com o nosso município entra prefeito e sai prefeito de Brumadinho e é caminhão de poeira para todo lado é caminhão com minério para cima e para baixo nós não temos outra alternativa eu enviei uma solicitação um ofício para o Executivo para a Vale para o Estado nos dias do acidente nos dias do crime da Vale que fosse colocado um trem de passageiros até Moeda para trazer o pessoal do interior de Marinhos e Sapé até a sede não foi respondido e nós estamos lá com acidentes todos os dias nesse desvio que foi feito dentro da mineradora com transtorno para os nossos jovens que estudam em Brumadinho para as pessoas idosas que usam a saúde hoje todo mundo vai para Brumadinho e não tem jeito de consultar mais que chega lá já passou do horário e é claro que o nosso prefeito não está aqui presente ele está lá inaugurando uma ponte que é particular que foi feita pela Vale o prefeito deveria estar aqui no mínimo representar o nosso município a população que é vocês que estão aí sofrendo vereador ele foi convidado foi eu fiz convidando não mandou representante nem deu satisfação estou deixando claro que ele foi convidado é porque a ponte deputado é mais interessante isso é politicagem eu gostaria de falar com vocês da bancada Mauro Tramonte quanto a questão ontem que o prefeito não pôde comparecer também na câmara todos foram convidados todos inclusive o executivo então isso aí para mim não me convém não e quanto a Vale eu peço ao senhor que está aí representando a Vale que venha também na nossa comunidade que venha conhecer saber os problemas da poeira do barro da contaminação do mau cheiro da carniça que estamos vivendo lá diariamente que essa população está aqui sofrendo porque não tem nenhum de vocês não tem nenhum de vocês lá no momento ou desde quando sempre existiu a empresa que vive lá junto com a gente nós temos ambulância lá que foi cedida pela Vale que quando a nossa população de Casa Branca precisou nós não podemos nós não fomos atendidos nós não temos uma ambulância em Casa Branca no Corrego do Feijão hoje para atender teve lá nos momentos nos dias da tragédia hoje estamos sem nenhum atendimento eu peço o senhor também que olhe que converse com a comissão dos nossos comerciantes dos nossos representantes porque como eu falei aqui no início tem tem comerciantes aqui que empregavam 15 20 30 pessoas como é que eles vão conseguir pagar um funcionário hoje ganhando mil reais por mês você acha que tem tem condição vai ter gente aqui que vai ter que vender o comércio para pagar se funcionar seis minutos quero agradecer a todos estou à disposição de vocês e quem cometeu o crime gente é o que tem que arcar com todos nós é a Vale muito obrigado obrigado Flávio Carvalho representando aí com muita propriedade né sociedade de Brumadinho né colocando com muita presença cada ponto que está agredindo a vida das pessoas lá em Brumadinho parabéns Flávio convido agora para fazer uso da palavra Adilson Charles Ramos de Souza presidente da associação do Parque da Cachoeira logo depois do Adilson eu convido a Sara de Souza Silva boa noite boa noite a todos boa noite ao presidente da mesa ao deputado Mauro Tramontes e aos convidados presentes pessoal hoje faz 68 dias desse crime e o que a gente está vendo aqui simplesmente uma plateia da Vale mais uma plateia da Vale tudo que a Vale fala pessoal de Macaco está presente tem alguém de Macaco presente aqui pois é o seguinte é mais uma ilusão para vocês lá que no nosso PA da Vale tem 68 dias já trocaram três representantes da Vale hoje tudo que você pede lá na Vale é não o que você recebe um pão para criança é negado então eu estou aqui hoje a minha comunidade está lá desde 4 horas da manhã manifestando os nossos direitos que a Vale está negando os atingidos representante que chegou lá hoje semana passada responde as mulheres e os homens com palavras obsceno para vocês verem como que a Vale trata os atingidos e em questão do emergencial pessoal esse emergencial ele foi montado dentro do Parque da Cachoeira eu, Adriana e a Soraya somos um dos representantes que montou esse projeto junto depois o MAB participou chegou ao Ministério Público que esparramou praticamente para Minas inteiro então a gente fica aqui indignado que fala de Otim Brumadim todos nós somos atingidos mas o Parque da Cachoeira e o Corpo do Feijão não tem um mínimo de reconhecimento o comércio do Corpo do Corpo do Feijão e do Parque da Cachoeira os agricultores você não vê falar eu tenho dois comércios no Parque da Cachoeira eu estou a ponto de fechar um aí a Vale vem e fala que está fazendo tudo bonitinho que está pagando a mídia ela fala uma coisa aí quando você chega lá você não tem direito você não está na zona de autossalvamento então minha porta está fechando e eu não tenho direito então eu queria perguntar para o representante da Vale esse slogan que ela faz na mídia e para nós que é atingido o que eles devem fazer para nós esse mil reais que nós colocamos lá e mais cinco mil vocês prometeram na mídia e os quinze mil para o comércio o comércio todo de Brumadim e todo mundo que perdeu sua renda ia ser atendido vocês cumpriram? então eu fico aqui a minha indignação Mauro porque a Vale esse é mais um show que ela faz é só mentira em cima de mentira eu sou representante o Parque da Cachoeira já filmaram a minha casa não foi nenhuma nem duas vezes porque quem está na frente lá está sentindo a pele os pais que estão correndo atrás da comissão ele tem que provar por punho escrito que ele é pai da criança para ter direito de receber é uma humilhação que está fazendo com o Parque da Cachoeira vocês não tem noção do que nós estamos passando então a Vale chega aqui hoje e fala que está fazendo que está acontecendo isso é só mentira da Vale é só mais uma especulação para todo mundo achar que a Vale está pagando a Vale não está pagando nada do que ela está prometendo a gente fica aqui com a nossa indignação porque o movimento nos ajudou lá até hoje a comissão a associação deu o maior apoio para os atingidos nós moradores lá nós achamos corpo pedaço de gente cabeça de gente pergunta se a Vale desceu lá para ver isso eles não vieram então nós ficamos lá dentro da lama eu estou a 400 metros da lama o Paulo está a 150 metros da lama não tem direito não é atingido então eu quero eu queria que vocês como estão fazendo essa comissão para pegar mais pesado com esses criminosos porque eles fazem o que querem o governador Zema ele esteve lá dentro do Parque Cachoeira quatro minutos ele teve dois minutos para conversar com a dona Adélia no dia que foi o juiz deu a sentença ele soltou a nota falando que nós atingidos nós do Parque Cachoeira eram os Baderneiros então essa fala dele indignou o Parque da Cachoeira e eu creio que os Brumadinesse todo porque o governador o que ele fez ficou feio para nós nós não somos bagunceiros não nós não estamos aqui para fazer bagunça não quem colocou a bagunça lá foi a Vale então se o governador está convincente com a Vale eu não tenho entendido porque nós que fomos atingidos somos Baderneiros nós estamos correndo atrás dos nossos direitos eu perdi o meu plano de saúde por causa da Vale eu nunca precisei de um litro de gasolina pegando cesta básica da Vale então todos nós aqui que é da agricultura do comércio nós vivíamos antes da Vale de chegar lá nós nunca precisamos da Vale não nem de emprego eu precisei da Vale eu sei que que é uma indignação Obrigado Adilson Sara de Souza Silva depois da Sara convido já para ficar próximo Soraya Aparecida boa noite a todos meu nome é Sara eu sou moradora ali do Córrego do Feijão estou dentro da área mesmo que foi atingida o Córrego do Feijão que nesse momento eu vejo um descaso muito grande com o nosso Córrego do Feijão eu sou nascida e criada no Córrego do Feijão os meus bisavós deixaram uma herança para nós ali de criação de comunidade os meus pais deixaram uma marca da minha vivência da minha criação coisas que eu não vou ter para deixar para os meus filhos a história que eu tive não vai ter como eu dar continuidade a minha origem a minha geração é triste lembrar que eu perdi quase 30 vizinhos e amigos de porta quase 30 um até hoje não foi achado e graças a Deus os outros já foram mas nós estamos pedindo a Deus que encontre esse ao senhor Levi não foi achado até hoje e eu tenho um comércio ali também até então fala que a gente não foi atingido eu não sei de que forma que a gente não foi atingido porque fechou as nossas estradas acabou com a nossa vida ali a nossa cultura a nossa herança a nossa dignidade de continuar viver assim só quem está ali hoje é que sabe o que nós estamos passando naquela comunidade ali o descaso a manipulação o jogo de dinheiro é igual foi o caso dessa idenização aqui eu enquanto comerciante ali o barro teria que cair em cima do meu comércio para mim ter direito a alguma adenização ali hoje estou com dívida eu mexo com voltas aulas todo ano tenho uma loja de material escolar início de janeiro investi toda a minha vida para mim ter uma renda digna durante o ano hoje a minha loja se encontra fechada como que eu vou vender meu material escolar hoje as mochilas os cadernos está tudo lá eu vou abrir meu comércio para quê quem vai lá comprar ninguém e eu não tenho direito a nenhum eu não fui atingida ao ver da vale não tenho os meus direitos direito de ir e vir nós temos estradas como já se falou aqui nessa noite está tendo acidentes quase todos os dias na estrada que estão nos fornecendo há um descaso enorme do córrego do feijão eu peço aqui em nome de toda aquela comunidade ali sabe o descaso que estão fazendo que olhem pelo córrego do feijão pelo parque da cachoeira que foram o principal alvo do massacre desse assassinato em massa que teve algo que nunca vai ser pago nunca vai ser nos ressarcido a nossa história essas vidas não vai ser mas em nome de muitos do córrego do feijão eu peço ao senhor Marcelo que faça algo por nós ali olhem pelo córrego do feijão e pelo parque da cachoeira dá uma voltinha lá e vê já há doenças nas nossas crianças já há problemas sérios lá na comunidade e sabe o que estão fazendo na nossa comunidade está arrumando a igreja está arrumando escola está fazendo coisa que não é para agora o nosso urgente nem isso não estão querendo fazer o que perfumarias agradar com uma tintura para mim aquilo lá é marca de sangue me traz dor sofrimento ver uma reforminha ali para agradar a quem eu enquanto moradora nascida e criada no córrego do feijão eu quero ter dignidade para continuar a minha vida o meu trabalho que nunca dependeu de vale hora nenhuma o meu sustento do meu lar da minha casa eu quero dignidade de dar uma boa história uma herança para os meus filhos eu tenho duas crianças que não dormem à noite traumatizadas de barulho de sirene porque enquanto havia essa linha vermelha aí nos treinamentos emergenciais anteriores né que já estava tudo programado tudo armado a situação não sabia que haveria esse crime sabia foi tudo calculado treinou a gente desde julho do ano passado a fazer né um um recuo para o ponto mais alto para né todo mundo sabe não teve sirene foi assim no susto todo mundo teve correr a minha rua de baixo teve correr para a rua de cima com crianças e um dia no meio da noite também saímos né onde está a nossa dignidade há traumas em nossas vidas nós não estávamos preparados para isso a minha rua não está nessa linha de aí e nesse dia eu tive que correr com os meus filhos para um ponto que até então marcado por eles e aí vai ver agora não tive direito algum né uma coisa assim cabulosa conclui e eu peço mesmo que faça algo pelo cor do feijão em nome da minha amiga que também ela né me pediu para falar há muitos ali senhor Marcelo que não querem mais morar no cor do feijão há muitos ali que quer reconstruir a sua vida para esquecer essa marca esse pesadelo constante eu e a minha família não queremos mais morar ali eu tive uma história linda ali de bisavós de avós e hoje eu não quero mais porque até mesmo pelos meus filhos estão traumatizados eu a minha herança se perdeu debaixo daquela lama eu não quero mais e tem uma boa parte da comunidade que não quer mais morar em cor do feijão não adianta gastar em PSF investir na igreja se o barro está dentro do cor do feijão e futuramente vai trazer problemas seríssimos de saúde e tudo mais então vamos estar preparados se tem que fazer alguma coisa por favor eu agradeço obrigado Sara olha nós vamos ser um pouco mais rigorosos com o tempo que tem pessoas que estão usando até sete minutos nós estamos sendo compreensivos mas ainda nós temos muitos inscritos ainda e nós queremos ouvir todo mundo para não tirar o direito de manifestação convido para fazê-los da palavra Soraya Aparecida Campos Dones produtora Rural boa noite a todos mais uma vez estou aqui né gente todas as carinhas repetidas que nós estamos todos os dias falando a mesma coisa a Vale não está levando a sério o que ela fez com a vida do parque da cachoeira do cor do feijão eu sou agricultora e estou aqui representando 18 famílias gente que está com o braço cruzado sem saber o que fazer da vida pessoas que viveu ali há 20 anos criou suas famílias os meus filhos viviam numa horta gente hoje nossa horta virou um cemitério aberto é uma coisa de dar tristeza porque ali tem vidas se fosse só a tristeza de eu ter perdido o meu bem material eu não é isso gente está triste a nossa situação é parque das cachoeiras era um lugar maravilhoso hoje só se vê tristeza não tem uma casa que eu vou que não tem uma pessoa chorando um familiar perdido eu estou aqui como agricultora moradora do parque da cachoeira e eu peço ao deputado que faça uma pergunta para o representante da Vale para mim o que ele vai fazer com a agricultura nós estamos sem rumo sem terra literalmente temos filhos para criar e queremos viver nossa vida igual vivíamos não queremos depender de salário de Vale agricultor não vive de salário nunca viveu nós temos dívidas de banco altíssima que não sabemos como vamos pagar porque está tudo lá debaixo da lama tudo gente tem 15 metros de lama em cima de tudo é uma coisa de chegar e chorar eu falo trêmula toda vez que eu estou nesse microfone porque eu estou vivendo aquilo lá estamos vivendo agricultores que não sabem o que fazer da vida mais eu sou a minha horta são 10 famílias dependentes da agricultura no decorrer do COC somos 18 fora as famílias impactadas que estão sem o acesso para vender mercadoria o lençol verde está para mais da metade porque afetou o Mário Campos a agricultura toda toda gente afetada eu não sei qual o valor da agricultura para todos vocês mas a agricultura é vida é alimento que nós leva para a mesa de todos é a nossa vida também eu como agricultora e moradora do Parque da Cachoeira eu peço eu peço até a palavra para você faça essa pergunta para mim nós queremos uma resposta para o representante da Vale urgente a agricultura está parada por completo não temos um representante da Vale que sentou e falou eu vou fazer alguma coisa pela agricultura até hoje gente nada eu estou pegando ciência básica água sem orgulho nenhum gente não tem orgulho pois eu preciso agora e nunca precisei eu e mais todos os agricultores de Prumadinho peço emergência nós não sabemos mais o que fazer estamos desesperados desesperados mesmo eu peço emergência na parte da agricultura e também na parte do meu bairro porque hoje igual o meu presidente falou da associação nós levantamos cinco e meia paramos o ponto da Vale porque tudo que a gente pede eles põem não eles estão negando água e alimentação para o pessoal tem gente que não recebeu ainda o auxílio ainda precisa de ajuda então o que eles têm que fazer eles têm que olhar a situação com mais carinho tapando gente sem humanismo gente que trata os outros com falta de educação eu cheguei lá hoje tinha uma moça falou comigo que ela tem um bebê gente o recém-nascido não pode tomar banho com a água que nós estamos duvidosos nossa água está duvidosa nós não vamos tomar água enquanto nós tiver certeza a criança tem que tomar banho com água mineral agora dois litros de água o que eu vou fazer com dois litros de água pelo amor de Deus gente olha com emergência essa parte parque da cachoeira corgo do feijão está debaixo da lama obrigado soraya convido para fazê-los da palavra Cláudio Augusto Teixeira ele é presidente da comissão do terceiro setor subseção OAB Brumadinho boa noite a todos cumprimento especialmente os moradores de Brumadinho e os que foram mais atingidos me dirijo agora a mesa e cumprimento a todos na pessoa do presidente extensivo aos demais participantes após a oitiva de todas as pessoas de vários e diversos segmentos nós chegamos a uma conclusão aqui que lá em Brumadinho nós já chegamos nós precisamos de socorro não é compaixão não é ajuda é socorro é socorro e não é para adiante é como disse a senhora é para ontem e por que que nós precisamos de socorro porque no nosso município o poder executivo se manteve habilmente cooptando todas as mineradoras a fazer favores e isso não são palavras minhas não e isso são palavras do prefeito que não quis vir aqui um covarde um covarde e falo na presença dele porque me perdoe me perdoe a tenacidade das palavras excelências mas a verdade tem que ser dita e eu como presidente da comissão terceiro setor posso ouvir as vozes de cada um dos cidadãos que pertence às mais diversas associações de Brumadinho é um covarde um covarde e um improbo traduzindo uma pessoa que utiliza do dinheiro público de modo irregular nas palavras dele há vídeos na mídia onde ele comprova e eu trago um dado muito importante para a Assembleia e por que isso é um pedido de socorro o senhor prefeito municipal em janeiro de 2019 em fevereiro de 2019 em março de 2019 ele pegou o dinheiro da compensação financeira por exploração mineral CEFEM e mandou para pagar o doadésimo da Câmara de Vereadores do município o que é não só um absurdo é crime é ilegal é o que ele precisa é o socorro que nós precisamos é de que a legalidade chegue até Brumadinho e infelizmente e com o máximo respeito peço licença ao presidente do legislativo de Brumadinho senhor Antônio Sérgio que está aqui presente mas o legislativo de Brumadinho não é afeto à transparência e posso provar na última reunião ordinária próxima passada quinta-feira houve um requerimento singelo de que fossem abertas as contas da liga municipal de desportos no importe perto do transtorno da Vale crime da Vale eu digo transtorno porque nós estamos resolvendo a questão do crime o fato gerador já o foi e as pessoas serão penalizadas rogo a Deus e a justiça um mero e simples requerimento de transparência em contas públicas de 600 mil reais da liga de desportos municipal foi recusado foi empatado por 6 a 6 e o presidente do legislativo desempatou contra o requerimento ao município para que se vizesse a transparência de contas há áudios do prefeito dizendo que ele não se preocupa com o que vai gerar de ICMS no município porque as mineradoras vão dar o dinheiro para ele palavras dele ele se negou a dizer que já recebeu 27 milhões quase da CEFEM e está fazendo propaganda de que vai utilizar o dinheiro para pagar salários o que é inverídico e não explicou para vocês se me permitir só mais um minuto excelência quatro minutos e meio só um minuto por gentileza que eu quero explicar uma dinâmica para todos aqui a CEFEM funciona da seguinte forma é uma contribuição que só pode ser utilizada para investimentos desde que tenham programas de investimentos em meio ambiente infraestrutura educação e saúde e no caso de educação e saúde para além do mínimo constitucional exigido o que é minerado no mês de outubro a prefeitura o município de brumadinho recebeu no mês de janeiro algo em torno de 4 milhões e 100 mil reais o que foi minerado no mês de novembro ela recebeu no mês de fevereiro no importe também de praticamente 4 milhões e 200 mil reais o que foi minerado em dezembro ela vai receber recebeu em março o que foi minerado em janeiro ela ainda vai receber em abril e na peça orçamentária do município ela esperava arrecadar de ser feito somente 24 milhões veja bem só com a doação pura e simples da Vale ele arrecadou 27 milhões mais os 8 milhões já arrecadados em janeiro e fevereiro são 35 milhões o que implica algo em torno de 11 milhões a mais do que o previsto no orçamento então o que nós pedimos aqui é socorro e eu entendo vou dar a minha singela opinião não sou dono da verdade a solução foi encontrada aqui após um pedido do deputado Mauro Tramonte logo que eu cheguei que eu pude escutar as palavras aqui não é lugar só de discutir é lugar de encontrar soluções e as soluções no meu modo de ver singular é nós temos que resolver o problema da região metropolitana de Belo Horizonte bem como até a represa de Três Marias que é a questão hídrica do Rio Paropeba já que o representante da Secretaria de Agricultura disse que moeda e Belo Vale serão utilizados como paradigma de que está perfeita a saúde do Rio então nós podemos fazer isso ok a conclusão é essa sem a ajuda dos senhores legisladores no âmbito estadual e com o poder executivo no âmbito estadual é que podem reconstruir Brumadinho inserido num grande contexto de turismo de agropecuária e será um paradigma para Minas Gerais como nós já sabemos nós teremos um impacto como disse o senhor vice-presidente de 20 milhões de mineiros então Brumadinho é paradigma para reativar a nossa qualidade de vida e será na justiça um paradigma para condenar os crimes cometidos pela Vale inclusive o descaso com todos vocês fica aqui a minha solidariedade e o meu agradecimento a essa Assembleia Legislativa Obrigado Cláudio diante da sua posição das falas sua apresentada até de outros colocados aqui nessa comissão nós vamos pedir assessoria para fazer um requerimento para que as notas taquegráficas dessa audiência pública possa ser encaminhado para o Ministério Público para apurar as veracidades das informações prestadas aqui tá nós queremos transparência aí o deputado Mauro Tramonte como eu como a deputada Beatriz como o deputado Antônio Carlos Arante foram muito firmes em colocar isso aqui nessa audiência Maria Betânia da Silva Agricultura de Brumadinho e Piscicultura depois da Maria Betânia eu quero convidar Antônio Carlos Caldeira Boa tarde boa tarde a todos meu nome é Maria Betânia eu sou produtora rural e produtora de da piscicultura estou no ramo da piscicultura a minha produção é toda orgânica eu faço parte da da feira movimento que o representante da Vale disse que está representando que estava visitando os agricultores nós somos 25 produtores não recebemos visita nenhuma estamos lá 25 famílias abandonadas literalmente ninguém recebeu uma visita sequer para perguntar o que que precisava o que que nós estamos precisando eu estou jogando meus peixes fora porque eu não consigo vender os restaurantes cancelaram os pedidos porque acham que estão contaminados em janeiro eu vendi uma tonelada e meia de peixe em fevereiro eu vendi 120 reais dois quilos de peixe e meio em março eu vendi 300 reais agora eu pergunto para ele quem vai pagar as minhas contas quem vai pagar as minhas despesas para alimentar os meus animais eles tiveram coragem de me enviar dois sacos de ração de cachorro o que que eu faço com isso se a minha fatura do meu cartão de crédito para pagar as minhas despesas mensais chega aproximadamente 7, 9 mil reais quem vai pagar isso você poderia me responder por favor e eu não quero esmola eu não vim aqui pedir cesta básica porque na cesta básica não vem o que eu como na cesta básica vocês vão dar o óleo que eu não consumo porque eu faço parte de uma organização que é pura e limpa sem agrotóxico eu vendo o que eu como o que eu me alimento eu cuido de mim e da minha família e das pessoas que querem um produto sadio que hoje eu não posso vender mais porque todos acreditam que estão contaminados com a lama quem vai pagar as minhas contas nós somos 25 produtores que estamos abandonados sem ninguém aparecer lá eu vi a N falar que esteve com os produtores talvez por causa do interrompimento da da via da estrada nós não fomos visitados não fomos a única pessoa que teve lá para tentar amenizar foi a imprensa que foi para tentar mas mesmo assim não conseguiu porque eu não consigo vender e as minhas toneladas de peixe estão lá para ser jogada fora você sabe o que é isso você levantar as quatro da manhã e deitar as dez e não poder usufruir do seu trabalho porque eu tenho orgulho de falar que sou produtora rural eu poderia estar trabalhando em qualquer outro lugar mas eu tenho orgulho de colocar alimento na mesa das pessoas porque o alimento que eu coloco na mesa das pessoas é um alimento sem agrotóxico é um peixe livre é um peixe totalmente agroecológico quatro minutos Maria Bethany conclui então eu quero saber quem vai pagar as nossas contas as minhas despesas e dessas famílias 24 famílias 25 comigo que estamos sem saber o que fazer eu ainda continuo produzindo mas não tem para quem vender você presidente da Vale representante da Vale vai comprar a minha produção essa é a minha questão obrigado Maria Bethany Antônio Antônio Carlos Caldeira representando a Associação Comunitária Casa Branca a CRCB boa noite a todos boa noite a mesa eu estou aqui representando o comércio de Casa Branca Brumadinho em Costa da Serra porque com a tragédia o município foi dividido em dois quem está em Brumadinho e quem está do lado de Casa Branca que pega em Costa da Serra vai até o topo do mundo e ninguém está olhando por esses comerciantes empresários arquitetos construção civil corretores de imóveis então a gente tem uma cadeia produtiva que foi atacada e ninguém está olhando por ela os produtores rurais já foram atendidos pelo estado pelo município mas os empresários os comerciantes e toda toda a cadeia produtiva da construção civil que as obras foram paralisadas muitas obras não estão podendo ser continuadas em função da tanto da fiscalização do meio ambiente então está tudo parado então o município está parado e várias pessoas estão com dificuldade de cumprir com as suas faturas com as suas dívidas isso aumentando tem aqui vários donos de restaurante que tenho certeza que estão produzindo do 100% de faturamento eles estão com 25% o carnaval desse ano além do luto geral da cidade que ninguém fez carnaval em função disso o que se faturou nos cinco dias desse ano considerando a sexta-feira não foi um dia do ano passado que a gente teve a febre amarela possivelmente a de vinda do Rio Doce então é tudo uma cadeia está tudo interligado então agora eu peço a essa casa legislativa que olhe por essas pessoas eu vou deixar um relato que me pediram para como é extensa eu não vou ler mas eu vou deixar com os senhores para que o que está aqui seja ouvido tem leis que podem ser cumpridas então olhem por esse lado obrigado boa noite obrigado Antônio Carlos Caldeira convido para poder fazer uso da palavra Armando Ângeles Casa Branca Associação Comunitária Regional Casa Branca boa noite boa noite a todos meu agradecimento pela oportunidade de a gente estar aqui conversando com vocês eu sou representante da Associação Comunitária Regional de Casa Branca uma entidade que tem mais de 30 anos e é a única quase que a única responsável pelo desenvolvimento de Casa Branca porque a mercê do poder público seja principalmente o municipal nós fomos construindo aquela aquela localidade com um esforço nosso com o esforço da iniciativa privada há tanto como maior exemplo a estrada do Fola Moça ela foi construída com os nossos recursos e a mesma estrada que a Vale utiliza sem nos dar um respaldo sequer buraco está cheio aquilo foi todo construído com Denise e a Taí ex-presidente a Helena sabem muito bem cada um correndo pires para cada um para construir aquela estrada eu faço parte também da frente da gastronomia mineira e ontem nós tivemos uma reunião que é o observatório do turismo de Minas fez diversas explanações sobre o desenvolvimento do nosso turismo e constatou que Casa Branca começou a ser reconhecida de três a quatro anos para cá começou dos primeiros sinais um trabalho todo adivino também da CRZB e lamentavelmente como o Tunico já expressou no carnaval no carnaval do ano passado que é um evento forte para o nosso desenvolvimento teve a febre amarela provavelmente como o Tunico mesmo afirmou provindo de Mariana e esse ano o nosso carnaval foi quase a zero com mais de 80% de cancelamento das reservas transposadas proveniente em razão do crime ocorrido no Paropeba então o que eu pergunto é o seguinte o que eu gostaria de abordar que além do ressarcimento financeiro de prejuízos dos nossos comerciantes e dos de todo mundo que faz parte da cadeia do turismo lembrando que o turismo ele movimenta mais de 150 atividades econômicas inclusive a água pecuária então se a gente trabalhar junto porque enquanto o nosso poder municipal só olha as tetas da mineração esquece que o nosso segmento de turismo além de movimentar mais de 150 atividades econômicas é o que mais gera emprego gera muito mais emprego que é todos os mineradores que estão por ali sejam empregos formais ou informais então além desse ressarcimento dos prejuízos eu acho eu acho que deve ser uma exigência nossa que a Vale faça investimentos também na nossa infraestrutura turística que agora a nossa associação nós expandimos nós deixamos de olhar só para o próprio umbigo e estamos agora expandindo para encostas da serra abrangendo piedade coca de ferreira coca de feijão e outras localidades que estão ali porque como o Tonico disse nós estamos dividindo a sede de Brumadinho com a encosta da serra então solicito quase com uma exigência que estejam feitos esses reparos que nós fomos afetados Obrigado Obrigado Armando Convido para fazer usa Nácia ou Márcia parece Nácia Márcia Rodrigues coordenadora do Etérica eu quero comunicar a todos que eu acabei de receber as últimas duas inscrições nós nós temos agora além da Márcia nós ainda temos cinco inscritos para depois passarmos para as considerações finais dos convidados se assim desejarem fazer o uso da palavra Márcia Rodrigues Boa noite eu criei o Etérica Espada Alma há dois anos fui funcionária pública durante 25 anos mais cinco na iniciativa privada me aposentei moro em Casa Branca há nove anos e meu depoimento visa relatar o sofrimento psíquico das pessoas não está sendo fácil para ninguém as pessoas estão quebradas inicialmente elas estavam em choque agora elas estão como zumbis dissociadas tentando levar suas vidas mas não está sendo fácil eu tinha planos para o Etérica que eu tive que mudar radicalmente a ideia em janeiro era fazer uma colônia de férias para idosos Casa Branca é um local muito aprazível e depois dessa tragédia desse crime meu negócio mudou meu negócio agora é trabalhar para amenizar a dor das pessoas talvez de todos aqui a minha empresa agora progrida mas a custa da dor das pessoas da perda que as famílias tiveram se o meu negócio prosperar é com muita honra a essas pessoas desde o primeiro dia eu atendi aqueles que foram para Casa Branca primeiro eu me permiti chorar durante quatro horas foi o meu luto porque quando eu estava construindo meu consultório na época do acidente ou do crime de Mariana o pedreiro que estava construindo meu consultório ele é funcionário da Vale e nas horas ele trabalha à noite é um terceiro exame e nas horas vagas ele trabalha como pedreiro estava construindo meu consultório e eu perguntei o que acontece se em Brumadinho em Córrego do Feijão acontecer como Mariana ele me respondeu que acaba tudo Córrego do Feijão acaba eu já estava mais ou menos prevendo diante da fala dele há três anos atrás e por isso que eu chorei porque a gente fez de tudo para que não houvesse expansão dessas minas naquela região agora minha tarefa é ouvir eu sou psicóloga mas assim agora eu não sou psicóloga eu sou uma curadora eu tenho muitas dores para curar eu previa um ganho de dez mil reais em fevereiro janeiro e eu ganhei duzentos reais com uma consulta dívidas também tenho muitas em função dessa aposta naquela região hoje então eu tenho uma proposta eu trabalho com uma técnica alemã de resolução de conflitos em família e os conflitos que os moradores de casa branca tem agora é tentar despedir dos seus mortos eles não tiveram tempo até agora eu trabalhei como voluntária eu vou fazer um grupo Márcia quatro minutos pois não vou fazer um grupo dia 13 em Brumadinho eu venho com as famílias e pretendo estender para mais outras sessões para dar oportunidade para essas pessoas despedirem dos seus mortos talvez até promoverem enterros simbólicos não é qualquer pessoa que tem o prazer de trabalhar com esse tema essa é a minha tarefa de alma e eu queria pedir a você Marcelo que recebesse meu cartão e que pudesse apoiar essa iniciativa é assim talvez que a minha empresa vá sobreviver muito obrigado obrigado Márcia Rodrigues convido João Juan Caco Caco Piacenza proprietário da cervejaria artesanal Piacenza boa noite a todos eu vou procurar ser bem breve porque acho que o que eu queria falar já foi falado praticamente tudo então assim eu vou enfatizar eu estou aqui representando o distrito do Aranha que é um distrito do interior de Brumadinho que está como a gente pegou o hábito de falar nós estamos do outro lado da lama ou seja nós somos do pessoal que ficou isolado do restante do município então eu estou aqui falando em nome do Aranha e região falar sobre as pousadas o problema das pousadas dos restaurantes que tem ligação com o turismo desde que houve a tragédia o nível de reserva das pousadas do interior praticamente zeraram porque não tem passagem para o Inhotim então se ainda alguém vai ao Inhotim fica na sede não fica do lado de cá da lama então com isso as atividades tanto de restaurantes e pousadas foram por água abaixo então então assim o pedido que a gente tem a fazer não só não estou aqui para falar em relação a questão indenizatória nada disso o que a gente pede tanto para o poder público estadual quanto municipal e talvez com o próprio apoio da Vale é que seja feito alguns projetos alguns projetos interessantes que levantem algo a nível cultural a nível festivo para trazer as pessoas para o nosso entorno novamente que aí o restante do trabalho acredito eu acredito muito no trabalho de toda a comunidade que vai conseguir superar desde que tenha um projeto interessante a ser e funcional então falo aqui em nome da região do Aranha e dos restaurantes e pousadas é só isso obrigado obrigado Juan Caco convido para fazê-los a palavra Sirleno Gonçalves presidente da associação Amigos do Bairro Retiro do Brumado Amigos do Bairro Retiro do Brumado né cumprimentando a todos aí na pessoa do Antônio Sérgio Vieira aí né nosso presidente da Câmara Municipal lá de Brumadinho eu tenho uns negócios que é em relação a audiência de ontem na verdade você estava lá ontem né eu gostaria de colocar algumas verdades aqui que se não foi divulgado na nossa cidade é por isso que não tinha ninguém de Brumadinho lá ontem na Câmara Municipal de Brumadinho eu caí lá de paraquedas e gravei está gravado Brumadinho lá quem quiser ver o que aconteceu lá que depois eu questionei lá com o deputado lá que é o chefe lá que ele falou assim ó velho por falta de tempo você não vai falar eu falei ó velho eu escutei prefeito papagaz escutei prefeito não sei de quem escutei prefeito por quanto é lugar desse estado aí cara e quando eu fui falar cara eu ia falar em nome de Jô Best Donadono Gonçalves Mendes é meu sobrinho ele foi enterrado 18 dias depois no cemitériozinho lá no finalzinho sem homenagem nenhuma cara eu acho que todos os funcionários da Vale é o que eu acho né tirando a doutora Cirlei lá eu acho que ela teve um enterro digno é o que eu acho né a Vale quer nos tornar coração de pedra cara em Brumadinha a gente está ficando com coração de pedra olha o tanto de gente falando de dinheiro aqui cara a gente tem lá na verdade 88 pessoas que se vocês não acharem vocês podem ficar tranquilos cara que Deus irá confortar a família dessas 88 pessoas aí eu tenho certeza isso eu não tenho dúvida nenhuma porque eu tenho lá 88 pessoas cara 88 famílias na minha cidade lá tentando procurando sonhando que o disso vai acontecer porque imagina o teu pai saiu de casa dia 25 e dois meses depois não chegou parece uma loucura isso mais louco é que já tem 12 mil na minha conta vixe eu nem pedi não pedi essas molas não porque se eu fosse pedir eu ia pedir era duas parcelas de 100 mil reais essa é a vontade de Brumadinha lá fui lá no monumento lá cara que era uma homenagem aos 95 no dia né que ainda estavam debaixo da calama lá tinha 50 pessoas pô quando eu fui gravar lá onde tem formulário eu vou falar que ser lotado cara o pessoal pulando em cima dos outros atrás de formulário atrás de dinheiro cara só covardia com o ser humano cara a Vale não vai fazer coração de pedra não não vai não mas não vai mesmo se eu cismolo assim a cismola minha vida vai continuar com a minha filha com a minha família isso é um absurdo o que eu vejo aqui também nós temos hoje no nosso município oito doenças o lado da Renata tem o lado Renata Parreiras vereadora nossa apresentou lá na Câmara Municipal nós temos oito doenças diferentes no nosso município cara vocês tem que olhar isso aí são oito espécies de doenças que apareceu no nosso município pelo amor de Deus se vocês tem filhos vocês olhem porque eu tenho então isso é muito sério é bom que alguém veja chame alguém da saúde que chame o secretário estadual da saúde que vai ver isso lá isso é um favor isso é um favor que eu estou vindo aqui pedir para os senhores bacana eu tenho a condição lá do Rio Manso porque onde que a água está retida que vem água para Belo Horizonte está uma maravilha cara vixe a lagoa está linda mas depois dessa barreira da Copasa eu vou te falar cara é um descaso é uma vergonha é uma palhaçada eu acho que assim se vocês forem lá vistoriar o nosso Rio Manso e ver o que eu gravei se quiser eu mando um vídeo para vocês só me dá o whatsapp que vocês vão ver a porcariada que está lá porque a gente tem um esgoto a céu aberto aonde nós temos escolas aonde nós temos postos de saúde aonde nós temos creche aonde nós temos é o comércio a verdade é essa o esgoto está atravessado Conceição Taguá lá para todo mundo ver é só você sair daí e lá olhar se eu estou de brincadeira com vocês já foi pedido a Copasa aí diversas vezes que deu um jeito naquilo lá não quer saber disso também a verdade é essa né mas estou pedindo 4 minutos ontem eu fiquei de duas horas até seis horas para falar vou ficar à vontade esse é um direito meu por ontem é o que eu acho é comissão mesmo então o que acontece pode falar para essa Vale que se porventura ela quiser fazer a vontade dos moradores de Brumadinho e sugiro aos senhores que se crie uma lei federal ou estadual que a próxima barragem que estourar para frente vai estourar cada morador daquele município já tem direito a 100 mil reais é cada morador não interessa a criança não que eu acho que essa Vale vai tomar vergonha na cara é o que eu acho bacana obrigado valeu ao Cirleno está na lista aqui Cláudio Augusto Teixeira já ouviu ele é o mesmo né porque aqui está ex-prefeito Brumadinho o outro estava como comissão da OAB está escrito aqui como ex-prefeito de que elegeram ex-prefeito de Brumadinho convido para fazê-los da palavra Regiane Fernandes moradora do bairro Pires e a última depois da Regiane Alcione de Oliveira para que possa também ficar mais próximo Boa noite a todos boa noite à mesa gostaria de colocar aqui alguns pontos sobre o que está acontecendo ali na nossa no nosso bairro ali na nossa comunidade que é um primeiro sobre a lama né queremos saber onde que vai ser jogado porque estão fazendo a contenção lá atrás do bairro logo acima aí a gente está querendo saber se essa lama vai ser jogada lá aos redores do Pires e os terrenos estão sendo comprados os terrenos aos redores dos Pires e nós estamos ficando ali no meio o meizinho está ficando são 70 moradores a gente não quer ficar lá porque ali é tem muita assim muita criança que está apresentando vários sintomas é sangue, nariz alergia muita coisa que está acontecendo a gente quer sair porque primeiro enchente depois lama né a gente não quer ficar ali para a lama vir para cima de nós e depois meu pai ele mora a 50 metros do rio não tem água ele está usando água da copasa para dar para os animais tem a caixa a Vale mandou a caixa cadê a água não foi não tem água lá minha mãe está apresentando vários sintomas mancha no corpo na perna está com muita dificuldade e 600 reais de conta de água quase está quase chegando a mil depois dessa desse crime porque não é tragédia é crime está chegando quase a mil meu pai tratando da criação com a água da copasa porque a Vale não manda água para ele não manda está lá ok está lá ele tem a pequena empresa dele porque está parada veio através dessa empresa está parada ele é agricultor tem a plantação dele lá não pode mexer banana o capim para o gado não pode está na beirada do rio não pode mexer está lá então a gente queria saber que posição que a Vale vai dar para nós sobre isso porque a gente está ali sem saber o que fazer muito obrigada isso aí agradeço a Regiane Fernandes convido Alcione Alcione de Oliveira e já convido apareceu mais um aqui que disse estava inscrito mas não não estava não chegou mas chamo para ficar próximo Bruno Douglas Caldas da Cruz Freitas com esse encerra as inscrições boa noite para todos vou ser breve e objetivo trabalho na coleta de lixo da cidade Brumadinho que que venha cumprir né nós já ouviu tudo que tinha já de de ouvir nós estamos cansados já foi falado que não vem não vem ficar só em falar mas vem ter atitude também né então o que meu amigo Tiago falou eu acredito que é o mesmo que eu vou falar o trajeto pela linha desde o acidente da Vale né o acidente não o crime e a poeira do rejeito também nós temos respirado desse desse tempo desde o dia 25 de janeiro então que não vamos ficar só nas palavras né gente vamos criar vergonha e vamos né tomar atitude né eu agradeço e vamos ser breve objetivo porque nós estamos cansados também de ficar nesse tempo todo aqui ouvindo né não vou falar conversa piada não mas eu espero que nós vamos ver sinal e vamos ver resultado nisso muito obrigado vocês todos obrigado ao Sionio e convido Bruno Douglas eu gostaria de cumprimentar a todos é o presidente Célio Citrocel e o Mauro Tramonte meu nome é Bruno sou agricultor familiar da cidade de Sarzedo eu quero falar a respeito porque eu sou jovem sou trabalhador eu sou agricultor familiar falar a respeito de como será o futuro da agricultura e como manter essa juventude no campo num cenário tão difícil e tão eu vejo eu acompanhei Deus o início do dia 25 junto com a Soraya junto com a Adriana o drama dessas jovens em manter e continuar no campo é humilhante Mauro Tramonte eu sou da cidade de Sarzedo eu vivo esses três dramas o drama de uma mineradora prestes a se instalar acima do lugar que tem agricultura no Parque Estadual Serra do Rolamoça ninguém é consultado quando vai implantar uma mineração simplesmente fala é o governo que licencia agora precisa da população praticamente pedir esmola depois que a tragédia acontece eu passo para essas três etapas em Sarzedo nós estamos com a barragem interditada onde a população está horrorizada traumatizada praticamente desesperada a cidade de Sarzedo a cidade está parada nós temos que a Assembleia tem que incentivar a realmente ter um retorno da mineração para o Estado porque hoje o Estado está aí sendo minerado minerado um relato que eu passo para vocês aqui nós não temos direito de pegar um caminhão de minério das nossas terras para colocar no acesso que o agricultor hoje tem para escoar a sua produção é uma vergonha no Estado onde é considerado um Estado minerador nós praticamente para tirar nossa produção da horta e levar até o Ceasa nós arrumamos estradas porque o poder público não chega lá e quando eu vejo hoje os agricultores sofrendo porque isso daqui principalmente para os agricultores você está matando a Vale matou 400 500 e está continuando matando e está matando os agricultores daquela região é humilhante você acha que os agricultores aguentam essa rotina de todo dia vir pedir esmola é praticamente pedir esmola a Vale cada dia eu acompanho Deus no início eu fico gente tem hora que a gente não consegue dormir de tanto que é humilhante para os agricultores querem fixar um valor de um salário mínimo os agricultores não vivem de salário mínimo os agricultores tem tempo eles esperam para plantar esperam para colher eles dependem de si próprios porque o poder público não chega e essa região é conhecida como cinturão verde por que essa região não é valorizada como cinturão verde por conta da especulação imobiliária fala que a agricultura não traz renda olha o tanto de agricultor que tem nessa região eu peço que seja valorizado que tenha um projeto de lei alguma coisa que incentive e reconheça essa região como cinturão verde porque essa região abastece Belo Horizonte hoje os agricultores não conseguem vender Mário Campos que é uma cidade praticamente de agricultura familiar estar liquidada ao fracasso e eu deixo aqui essa tristeza que os agricultores estão vivendo hoje eu vivo junto com eles e peço que vocês tenham peso que essa vale é criminosa nós queremos ver é gente presa gente presa e que a vale pague não que a conta caia nas costas do governo porque quem tem que pagar essa conta é a vale muito obrigado obrigado Bruno terminado a participação dos inscritos no auditório nós vamos passar agora para as considerações finais a primeira consideração será da deputada Beatriz Cerqueira depois nós temos só dois inscritos além dos dois deputados Mauro Tramonte e deputado Celinho para fazer suas considerações finais o primeiro a fazer a consideração final primeiro dos convidados será o Marcelo Klein falando pela Vale e o Jocely falando pelo Mab eu antes de passar a palavra para a deputada eu quero aqui registrar que nós através da internet tivemos a participação de um internauta e que fez as seguintes perguntas perguntas Cláudia quais medidas estão tomadas para atender as vítimas ela está perguntando quais são as punições para a Vale ela pergunta qual é a posição da Vale no sentido de amparar as famílias e por último o que a Vale está fazendo para amparar as famílias atingidas foram perguntas que vieram pela internet internauta participando da audiência pública com a palavra a deputada Beatriz Serquila então boa noite boa noite ao presidente da nossa comissão boa noite Marcos Tramonte a todos os convidados eu fiz a opção de fazer as considerações após ouvir as pessoas que vieram a essa audiência eu sou professora deputada estadual pela primeira vez em primeiro mandato atualmente atuo na comissão de administração pública e presídio a comissão de educação e sou uma dos sete membros da comissão parlamentar de inquérito a CPI que hoje apura o crime da Vale em Brumadinho eu sou defensora de uma comissão parlamentar de inquérito desde o primeiro crime em 2015 quando rompeu a barragem de Córrego rompeu a barragem de Fundão em Mariana naquele momento 20 pessoas morreram 13 funcionários que trabalhavam e que sequer tiveram o direito de correr quando rompeu a barragem 12 eram terceirizados e no mesmo mês em que famílias perderam seus entes outros perderam seus postos de trabalho porque a Samarco no mesmo mês do crime em 2015 encerrou o contrato com várias empresas terceirizadas as pessoas perderam o seu território muitas perderam a vida dos seus parentes e perderam o emprego isso no mesmo mês de novembro de 2015 a história nos mostra que quando a gente não pune exemplarmente os criminosos eles se sentem à vontade para cometer novos crimes e é isso que nós estamos vivendo a Vale é uma criminosa reincidente não é o primeiro crime que ela comete não é a primeira barragem que ela permite que rompa e portanto ela é responsável não só pelas 20 mortes porque a vigésima ela não reconhece porque foi uma mãe que abortou enquanto lutava pela vida na lama os moralistas que discutem a questão do aborto se esquecem quando é uma mineradora responsável pelo aborto de uma mãe que lutava pela vida e abortou enquanto estava lutando para não ser soterrada pela lama em Bento Rodrigues eu sou defensora de CPI desde essa época com declarações públicas a respeito e espero profundamente que essa CPI cumpra a tarefa pela qual ela foi criada porque se ela não cumprir novas barragens romperão e os criminosos não se importarão porque eu queria dizer essas coisas aqui eu nem preciso ouvir a Vale a Vale não se importa conosco a Vale não se importa com a agricultura familiar a Vale não se importa com o sofrimento que foi dito aqui ela vai dizer que se importa é mentira ela não se importa ela fez um estudo e quantificou quanto valia o rompimento daquela barragem os estudos que nos foi apresentado o deputado Selim estava na comissão parlamentar de inquérito já dos auditores fiscais demonstravam que os sinais estavam sendo dados tem problema tem problema tinha problemas naquela barragem e ainda assim com as informações sobre os problemas ela deixou que os seus funcionários almoçassem tranquilamente naquele 25 de janeiro ela deixou a comunidade ocupar as pousadas num turismo que é maravilhoso do nosso estado tranquilamente e ninguém foi avisado ninguém foi ninguém foi avisado para correr quem conseguiu correr gente foi porque entendeu o que estava acontecendo ocorreu por instinto as pessoas não foram avisadas para saírem do lugar em que elas se encontravam as pessoas foram soterradas enquanto comiam então nós estamos diante de uma mineradora que não se importa com a vida das pessoas porque se ela se importasse ela não colocaria o refeitório o setor administrativo e o setor de ambulatório na porta na beira de uma barragem que poderia romper quem se importa com a vida não coloca nada na frente de uma barragem que tinha problemas em relação a sua estrutura naquela oportunidade então a gente tem que identificar com o que nós estamos lidando então desculpa dizer que negociação livre com a Vale não existe porque ela impõe o seu modo de operação ela vai excluir partes significativas das comunidades de atingidas já foi dito aqui as pessoas que não estão sendo reconhecidas como atingidas pela Vale porque ela vai ela tenta controlar o pós-crime ela não se esmera em controlar para que a barragem não rompa mas ela se esmera em controlar o pós-crime em excluir pessoas que são atingidas em diminuir não tem reparação não tem dinheiro que repare o que vocês estão vivendo mas ela vai diminuir ao máximo aquilo que ela pagará pelo que ela acha que é a indenização pelo que as pessoas estão sofrendo então queria trazer primeiro essa consideração da experiência que eu tenho acompanhando as mineradoras no nosso estado as mineradoras mentem a Vale mente sobre tudo o que ela disse disser ou do que ela disse em relação ao que nós estamos vivendo primeira consideração segundo se vocês acreditam se alguém aqui acredita em negociação livre com a Vale não acredite porque ela vai diminuir você sabe o que aconteceu em 2017 eu não sei se o Joseli teve oportunidade de relatar um acordo no Tribunal de Justiça colocou num patamar igual a indenização dos atingidos do crime anterior em Mariana então não importa o que a pessoa perdeu naquele crime em 2015 um acordo que é incrível alguém tem que ser chamado na CPI para explicar esse acordo um acordo colocou um patamar mínimo todos são atingidos mas o que uma pessoa perdeu é diferente do que a outra perdeu mas colocou um patamar mínimo rebaixado ajudando a criminosa a criminosa criou uma fundação que três anos depois a Renova cuida do dinheiro não repara a vida das pessoas mas está lá dizendo que está cuidando e aí corremos esse risco de uma Renova para cuidar do dinheiro que a Vale vai dispor para ela mesma controlar nós estamos diante disso desculpa dizer porque é o segundo dia consecutivo que eu estou ouvindo o relato das pessoas de muito sofrimento é muito sofrimento muito desumano quem sempre trabalhou receber uma cesta básica exatamente de produtos que você não consome receber um salário mínimo que não vai resolver o seu dia a dia que não vai resolver a vida da cidade que não vai resolver a vida do bairro é ultrajante é humilhante a audiência de hoje parabenizo os deputados que foram proponentes ela é um alerta porque os bairros a comunidade a cidade está pedindo socorro é isso que nós ouvimos aqui é isso que nós ouvimos aqui porque não existe um processo sério porque eu também sou contra a Vale lidar diretamente com vocês porque é uma criminosa com poder econômico fenomenal com escritórios de advogados fenomenais que estão preparados para nos enrolar estão preparados para nos subjugar nos nossos direitos nós estamos está faltando uma liderança porque o governador do estado de Minas Gerais de fato não está cuidando do seu povo defende a Vale que precisa é a joia de Minas que precisa ser cuidada nós tínhamos que ter uma liderança hoje no nosso estado que cuidasse das pessoas mas na minha opinião nós não temos porque deveria estar fazendo esse processo de cuidar das pessoas e pressionar a criminosa não diretamente com a população porque quando ela lida diretamente com a população ela pressiona as pessoas passam a ter medo de falar as pessoas acham que se elas vierem aqui ao microfone o direito delas vai demorar mais um pouquinho o direito dela pode não ser reconhecido quando ela tem a coragem de vir aqui falar sobre os seus problemas porque é isso que a gente enfrenta quando a gente enfrenta poder econômico porque nós estamos falando de um poder econômico internacional não tem crise para a Vale não a Vale deixou de operar algum dia aquele trem gente algum dia aquele trem deixou de levar minério nosso algum dia a Vale parou as suas atividades no Brasil um dia de luto 30 segundos de luto teve 30 segundos de luto vamos parar a Vale no mundo em respeito ao crime ao que aconteceu em Brumadinho nem 30 segundos porque o presidente da Vale não conseguiu levantar não conseguiu ficar de pé no momento de homenagem ao crime e as famílias pelo que elas estavam passando nós estamos diante desse poder econômico internacional então a gente vai ter que juntar muita força coletiva a gente tem que deixar os pontos divergentes de lado e ter uma convergência porque se nós não tivermos isso nós não teremos as reparações de direitos necessárias e aí eu queria prestar conta de algumas questões nós apresentamos um requerimento coletivo para todas as notas taquigráficas dessa audiência serem remetidas à CPI nós fizemos uma discussão entre os membros da CPI que as comissões fariam trabalhos como esse excelente que está sendo feito aqui na comissão e que o resultado dela subsidiaria o trabalho da CPI então quero dizer isso para vocês essa audiência ela é muito mais importante para subsidiar o trabalho da CPI do que para ouvir a resposta da Vale porque as respostas da Vale elas serão evasivas serão genéricas e não serão cumpridas desculpa a franqueza não serão cumpridas porque se preocupasse com a vida não teria deixado acontecer o que aconteceu no dia 25 de janeiro e não teria feito um processo que alguém aqui denunciou porque o dinheiro é um mecanismo de controlar as pessoas eu não estou dizendo que as pessoas não têm o que receber mas as pessoas precisam sobreviver elas não sabem como pagar suas contas e aí a discussão financeira é um mecanismo de recuo porque se eu for fazer a luta eu posso comprometer a possibilidade de eu ter algum mecanismo de subsistência isso é um mecanismo de manipulação do pós-crime porque ela cuida muito bem do pós-crime ela não cuida da vida não mas depois que o crime acontece ela cuida de controlar o pós-crime como ela tenta fazer nesse momento então quero dizer primeiro desse requerimento que está sendo assinado conjuntamente por todos os deputados segundo eu quero dizer a vocês que de fato o prefeito nos deve explicações foi convidado para estar que hoje não veio eu vou verificar corretamente antes de falar mas acredito que ele tenha sido convidado para estar ontem em Brumadinho e não esteve eu estive na cidade dele e ele prefeito não esteve para receber uma comissão parlamentar de inquérito tem situações que eu não preciso de convite formal audiência pública dessa casa estava acontecendo eu estava com outras atribuições tão logo pude sentei aqui nessa cadeira e fui ouvir as pessoas eu não preciso ser convidada pelo Celinho embora ele sempre nos convite mas eu não preciso ser convidada para estar aqui cumprindo o meu papel como deputada estadual prefeito não tem que ser convidado para estar nos lugares não nós estamos falando de um crime nós estamos falando de parte da população que ele representa que morreu nós estamos falando de parte da população dele que não tem como sobreviver nós estamos falando de parte da população dele que é da agricultura familiar e não tem perspectiva de vida não tem que ser convidado para estar nesse debate não é a obrigação estar aqui cobrando o que tem que ser feito o que precisa ser feito por Brumadinho é a obrigação estar lá batendo na porta do governo federal fazendo a mesma cobrança fazendo a mesma cobrança do governo do estado fazendo a cobrança dos deputados estaduais tinha que estar aqui não tinha que ser convidado para estar nesse lugar não porque tem que estar onde precisa para fazer o debate necessário e fazer as cobranças e trazer as reclamações da sua população mas eu quero dizer para vocês que nós aprovamos ontem uma convocação o prefeito de Brumadinho será convocado pela comissão parlamentar de inquérito a comparecer e prestar as explicações que nós da comissão julgarmos necessários que sejam questionados a ele no momento em que ele assim comparecer também quero para finalizar prestar contas sobre a situação de macacos porque eu queria fazer assim de forma é impossível fazer alguma coisa de forma tranquila diante de tanta dor porque a gente tem que aprender a viver a dor do outro o problema a dor não é só de quem perdeu um familiar se eu não der conta de sentir a dor do outro nós estamos com um problema enquanto sociedade nós estamos com um problema como sociedade então eu me dou o direito de sentir a dor de todos que estão aqui e de todos que não estão mas eu quero fazer uma reflexão com vocês até que ponto os nossos territórios são mais velhosos para a mineradora do que a aparenta até que ponto interessa a mineradora desocupar os nossos territórios desocupar os territórios que estão na frente das barragens para que ela não tenha problemas não tenha pessoas de quem cuidar não tenha atingidos de quem cuidar dos direitos nós precisamos começar a nos fazer essa pergunta a quem interessa macacos estar na situação econômica das pousadas e dos restaurantes como se encontra a quem interessa onde tem barragem e tem turismo as pessoas estarem tão assustadas que o turismo despenca a quem interessa que os nossos territórios se tornem livres de nós mesmos para que a mineração possa atuar sem ter ali um empecilho que somos nós povo querendo viver uma vida do bem comum que nós temos o direito a fazer nós vamos começar a nos perguntar isso a quem interessa as sirenes ficarem tocando o pânico se instalar e as pessoas não irem para as nossas pousadas mais não irem nos nossos restaurantes nos finais de semana isso não é coincidência nós estamos numa disputa de poder econômico fortíssima em que nós nós defendemos ou eu defendo uma forma de viver da agricultura familiar da agroecologia da proteção da água onde tem mineração não tem agricultura pessoal não tem agroecologia onde tem mineração não tem água não tem piscicultura nós temos que aprender isso não coexistem a mineração vive em torno de si onde tem mineração nada mais sobrevive e eles dedicam ao nosso povo os piores empregos os piores salários porque em geral são terceirizados os terceirizados ganham menos são mais propensos aos acidentes tanto é que lá na Samarco foram 12 terceirizados que sequer tiveram o direito de correr o último corpo encontrado estava dentro da boleia do caminhão porque o motorista sequer não conseguiu sair do caminhão quando a lama passou mas eu estou finalizando dizendo que a gente continua fazendo a luta necessária e finalizo fazendo esses alertas e finalizo dizendo que essa audiência foi um grande pedido de socorro e uma grande uma grande denúncia da humilhação que a Vale impõe ao nosso povo e termino eram 91 pessoas pelos números que eu tinha 91 pessoas elas não estão desaparecidas como uma mãe nos lembrou ontem elas estão lá elas não foram resgatadas elas estão lá enterradas e nós temos que cobrar que todos os corpos sejam entregados aos seus familiares os familiares tem que ter o direito de velar os seus mortos e enterrar decentemente os seus mortos porque até isso a Vale vai nos tirar o direito de enterrar os nossos mortos então presidente parabéns pela iniciativa dessa audiência e conte você sabe conte sempre com o nosso trabalho acho que levaremos o relato dessa audiência pública a próxima reunião ordinária da comissão parlamentar de inquérito que eu deixo um convite gente tem que acompanhar não dá para vir aqui todo dia mesmo não dá não porque a gente tem muita coisa na vida acompanha pela internet participa tem que acompanhar o cotidiano parlamentar para que aqueles parlamentares que defendem a vida em detrimento do poder predatório da mineradora se sintam sempre fortalecidos nesse engajamento e nessa luta parabéns presidente obrigado quero agradecer a deputada Beatriz Serqueira pela fala importante no fechamento dessa audiência pública eu quero comunicar a todos que eu vou ter que prorrogar o prazo da audiência pública por mais 30 minutos porque o máximo de duração é de duas horas e completa agora às uma hora e trinta às 19h27 mas eu preciso de fazer essa prorrogação então a duração da reunião por mais 30 minutos retorno a deputada da Beatriz Serqueira para ela poder fazer mais uma consideração minha última consideração que na próxima quinta-feira eu vou levar a CPI a proposta para que a CPI possa fazer uma visita ou uma audiência pública em Córrego do Feijão acho que isso é muito necessário por tudo que nós ouvimos aqui nós estivemos no centro de Brumadinho na Câmara mas eu acho muito importante estar lá em Córrego do Feijão ouvindo as comunidades com tudo o que elas estão passando a gente vai levar o requerimento e vamos buscar para que ele seja aprovado Ok Corrego do Feijão em Parque da Cachoeira Passa a palavra para o deputado Mauro Tramonte para as suas considerações finais Sr. Presidente senhoras e senhores eu sei que é um avançado da hora aí muita gente que é embora primeiramente agradecer vocês que estiveram aqui que saíram das suas casas os seus trabalhos porque muita gente não está conseguindo nem trabalhar para estar aqui então a gente agradece e muita objetividade nós vamos dizer o seguinte nós acreditamos no Ministério Público Estadual nós acreditamos no Tribunal de Justiça na Defensoria Pública porque estarão olhando aí e vou até além já que a Vale aí é uma empresa internacional por que não convocar membros da ONU para estar aqui acompanhando isso por que não organizações das Nações Unidas trazer membros da ONU para acompanhar isso já que a Vale esse poderio todo é tão grande desse jeito internacionalmente por que não trazer membros da ONU bem eu gostaria de dizer também levar por favor senhor doutor João Carlos leva ao governo estadual essa reivindicação desse povo aqui trabalhador de Brumadinho de Corre do Feijão de Macacos e outras cidades aí e regiões para que não só determine doutor João que os órgãos oficiais façam a sua obrigação mas também aí criar políticas públicas para poder aí fomentar o turismo o comércio nessa região aí a gente solicita isso só leve isso ao governador enquanto a Emater o IMA e a Epamig ainda estiverem funcionando porque na realidade ele está aqui atrás é porque na realidade o seguinte já mexeram em vários órgãos aí já mexeram aqui deixa eu ver aqui hoje nós falamos disso né deputado nós falamos que mexeram em vários órgãos aqui eu não estou muito papel aqui mas depois eu acabo aqui mexeram aqui no CERNA né que é no no centro aí Resoleta Neves de atendimento a mulher estão querendo mexer o governo estadual aí acabar quase com o CERVA estão querendo também mexer no AI acabando com o Barro Preto lá que são concursados acabando com o atendimento no AI do Barro Preto a FAPEMIG que é o setor de pesquisa também estão tirando dinheiro que vai ser audiência pública também com isso então a gente fala com o João Carlos aí para tomar cuidado para não ser mexido também no Emater no IMA e na IMPAMIG porque não é difícil não e eu queria também aí me dirigir aqui ao pessoal da Vale o representante da Vale se ele tem como deixar uma data específica marcada para resolver os problemas dessas pessoas porque é muito vago nós vamos receber um dia nós vamos lá no outro dia porque as reclamações são muito grandes não é é uma avalanche de reclamação e ninguém aqui ô Marcelo leva essa reivindicação não sei se você pode responder agora ou responder mais para frente que todos que estiveram falando aqui nenhum nenhuma pessoa se diz satisfeita e se diz assim eu tenho o meu problema resolvido eu vou ter data para ter o meu problema resolvido ninguém então que a gente saia dessa reunião hoje dessa audiência pública com uma data marcada com uma situação para a gente resolver isso porque não adianta nada se não essa audiência pública nós marcamos que o presidente e todos os deputados aí estiveram aprovando é para se definir alguma coisa não é para trazer aqui para todo mundo reclamar reclamou reclamou então tchau e benção vamos todo mundo assistir a novela das oito das nove vamos assistir futebol não é isso nós queremos uma definição disso o que vai ser resolvido quando vai ser resolvido e que forma será resolvido isso porque gente eu tenho orgulho de ser mineiro sabe por que? mineiro é o único povo do Brasil que tem um nome na profissão mineiro nós somos de Minas Gerais a nossa profissão é o único povo que tem uma profissão com nome o nome não falo que outros estados não tenham suas profissões mas é o único estado que tem a profissão no nome nós somos mineiros mas nós queremos uma mineração séria honrada e que não traga problema para ninguém referente aí ao que o nosso amigo Piacenza falou sobre aí dar mais diversificação aí as cidades nós tivemos aprovado aí uma comissão extraordinária Piacenza que nós vamos criar o circuito turístico e gastronômico de Minas Gerais nós já temos o apoio da CDL de todos os órgãos da CDL nós tivemos com o Marcelo o Marcelo aprovou nós vamos fazer um levantamento em todo o estado de Minas Gerais para levar essa comissão para onde não tem esse circuito turístico e gastronômico é mais uma opção para o povo sair um pouco desse negócio de mineração e ficar refém da mineração porque fica-se refém é como ela falou vai lá pinta uma igreja opa todo mundo bate palma vai lá reforma uma calçada todo mundo bate palma isso não é o que o município precisa trocar isso é troca e nós não podemos aceitar a troca desse jeito eu venho de uma cidade que também tem mineração Poços de Caldas que é uma alcoa lá que trabalhou por vários anos vários anos fez o que fez está não trouxe problema de barragem não é porque a barragem dela é diferenciada não é essa que se feita de montante e foi embora diminuiu sua produção porque acabou todo o minério deu emprego mas era aquele negócio fazia um parquinho infantil ali fazia uma igrejinha ali fazia um negócio aqui para todo mundo bater palma contribuir com a cidade claro com impostos e tudo mais mas chega o final acaba uma hora vai acabar uma hora acaba o minério não é renovável acabou tchau e bença vamos procurar outro buraco para acabar e eu fico muito triste quando eu passo e vejo as nossas montanhas serradas e depois vai lá e mete um tanto de eucalipto lá para plantar isso eu fico doente quando eu vejo sei que a mineração dá emprego recolhe impostos mas o meu coração quando eu vejo eu fico triste e amargurado queria agradecer a todos vocês vamos tentar sair dessa audiência pública com alguma determinação para a gente não ter que voltar aqui para todo mundo falar a mesma coisa sofreu do mesmo jeito que sofreu como a Betânia e não vende 200 reais de peixe vendia lá uma tonelada e meia por mês agora está vendendo 200 reais de peixe aí e olhe lá ainda tem que jogar tudo fora e aí senhor presidente muito obrigado obrigado a nossa deputada também obrigado a todos os convidados que estiveram aqui a gente agradece aí de coração e a todos vocês mas vamos trabalhar vocês podem ter certeza disso obrigado agradeço ao deputado Mauro Tramonte autor da audiência pública quero passar agora para as considerações finais Jocely muito bem apenas parabenizar pela audiência aí agradecer mais uma vez Mauro Tramonte Jocely do Cintro Céu parabenizar Beatriz Cerqueira pela fala é muito importante esse sentimento essa ligação direta com os atingidos somos testemunho da sua caminhada em defesa dos direitos atingidos parabenizar todos os atingidos que aqui falaram fizeram a denúncia e as reivindicações e afirmar para vocês tenham a certeza que os pedidos que estão sendo feitos não é favor da Vale é direito dos atingidos e todos os programas para reparação eles precisam ser muito bem organizados pela população agarados pela população que só isso que vai garantir que de fato seja feito alguma coisa séria onde a população não conseguiu se organizar para ser o sujeito principal de resolver o seu problema a Vale tem que pagar mas se a população não fazer essa participação direta alguém vai fazer por vocês e não será bem feito isso a gente tem acompanhado 30 anos de história dos atingidos por barragem no Brasil onde os atingidos não se organizaram não buscaram entender o direito que tem não buscaram a participação direta exigir programas sérios de reparação alguém fez por ele e fez mal feito e até hoje não reparou a situação dos atingidos então faça uma luta faça uma reivindicação a Vale não é boazinha não aceitem migalhas não aceitem propagandas não aceite pintar como fez a praça lá de Baralonga chegou a pintar a grama inclusive de verde para tirar foto para aparecer na propaganda da Arena Nova então contem com movimentos atingidos nós estamos aí com toda a experiência acumulada para compartilhar porque vocês são o sujeito principal dessa luta aproveitar também para convidar todo mundo e fazer um alerta também a situação de saúde pessoal é uma situação muito séria nas áreas atingidas nós estamos vivendo toda a bacia do Rio Doce e litoral Capixaba um processo muito sério e muito vamos dizer assustador inclusive e a gente espera que isso não se repita na bacia do Rio Paraupé já está sendo acionado a Fiocruz provavelmente no acordo judicial está sendo tratado para fazer uma ampla pesquisa de saúde de exame de toda a população para monitorar o processo de saúde mas é muito sério o que acontece isso é negligenciado é escondido da população o que o metal pesado provoca na vida das pessoas e não só o metal pesado mas todo esse sistema de perturbação psicológica de depressão da população então nós vamos fazer no dia 12 convidamos todo mundo no dia 12 de abril na semana que vem na sexta-feira uma conferência popular da saúde dos atingidos por barragens estamos convidando a toda a população atingida em Minas Gerais tem vários projetos que a população nem sabia mas está lá com laudo altamente contaminado com metal pesado como é o caso lá em Paracatu como é o caso inclusive em Congonhas dos processos de depressão então convidamos a toda a população a dia 12 está com nós em BH depois a gente vai passar o endereço certinho nessa conferência popular da saúde para a gente construir uma grande pauta de proteção dos atingidos e de tentar resolver os problemas já criados com os atingidos muito obrigado vai ser aqui em Belo Horizonte na rua Aimorés na UNA BH Obrigado Obrigado ao Jocely representante do MAB passa agora as palavras para o Marcelo Klein gerente executivo da Vale SA boa noite para as suas considerações as considerações finais são basicamente dizer que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui escutar as reivindicações de vocês a tangibilização a percepção do sofrimento é latente é muito notório todas as dificuldades que vocês estão passando mensagens especiais reforçadas em relação à situação dos agricultores familiares dos piscicultores e eu anotei todas as considerações das 16 pessoas que pediram uso da palavra mais as autoridades e queria prestar contas para vocês não é propaganda é prestação de contas da comunidade a gente está na fase agora concluindo o pagamento das doações de 100 mil reais para atingir já foram 271 efetivadas 92 pagamentos de 50 mil pessoas que tiveram as casas atingidas e 71 pagamentos de 15 mil reais das pessoas que tiveram a sua atividade produtora atingida isso é uma doação uma ajuda emergencial o que está acontecendo agora o segundo bloco é o que a fase das indenizações estamos fechando essa semana a composição de indenizações como eu citei antes engloba desde reparação de danos patrimoniais morais até toda a parte de lucro cessante dos atingidos que é a maior parte dessa plateia aqui tanto atingidos diretamente quanto atingidos por interrupção dessas atividades produtivas das fontes de renda e a terceira parte que ainda está em construção que é o pacote de reparação maior tendo em vista a situação de Brumadinho a revitalização alternativas econômicas que possam reduzir a dependência da mineração e trazer novamente vitalidade econômica para Brumadinho então esse ponto deputado nós não temos ainda um prazo nós vamos estruturar torres de atuação quais são as principais demandas e frentes para fomento de agricultura familiar fiscicultura atividades comerciais de uma maneira geral então vamos avaliar internamente assim que possível em prazo mais sério eu me comprometo a retornar para esse plano estruturado e também eu vi muitas reclamações em relação ao atendimento dos pontos de atendimento eu peço que todas essas questões sejam tratadas com os representantes que estejam nesse ponto de atendimento eu vou dar uma atenção especial também para verificar as situações críticas a intenção do ponto de atendimento é justamente a gente ter um canal permanente aberto com vocês de segunda a sábado e se está havendo erros de gestão ou de condução das capturas de demandas para vocês a gente vai tratar de uma maneira melhor só tenho a agradecer acho que realmente a Assembleia cumpriu o seu propósito e nós estamos escutando atento aqui para tentar fazer a melhor reparação possível obrigado obrigado doutor Marcelo eu quero terminar a audiência pública o nosso prazo só tem mais 19 minutos mas não vou gastar os 19 minutos eu quero primeiro fazer leitura dos requerimentos que estão sobre a mesa de autoria dos três parlamentares a deputada Beatriz Serqueiro o deputado Mauro Tramonte e o deputado Celinho que serão objetos de aprovação na próxima reunião da comissão do trabalho em razão de não haver aqui coro neste momento mas para que vocês ainda que estão no plenário tenham conhecimento o primeiro requerimento ele diz que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada ao ministério público do estado nos gerais as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária desta comissão que deve por finalidade debater a situação dos empreendimentos atingidos pela barragem 1 da mina de coro de feijão em Brumadinho para apurar as denúncias apresentadas na reunião e para conhecimento outro requerimento é que requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada a Vale em Belo Horizonte pedir de providência para que a empresa assuma o pagamento de todas as dívidas vencidas e vincenda dos trabalhadores rurais atingidos pelo rompimento da barragem 1 do coro de feijão em Brumadinho contraídas junto ao Pronaf Banco do Brasil e outros em decorrência de sua atividade produtiva e providencia o rápido reassentamento dos agricultores familiares arrendatários meieiros para que possam retomar suas atividades também nos termos do artigo 103 do inciso 3 letra A do regimento interno seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas IGAM em Belo Horizonte pedir de providência para que o monitoramento da qualidade da água da bacia do rio paraopeba seja feito diariamente até a represa de Três Maria com ampla divulgação dos dos resultados penúltimo requer também de acordo com o regimento interno seja encaminhada a Vale em Belo Horizonte pedir de providência para que dê preferência às empresas e trabalhadores locais de Brumadinho para contratação de mão de obra atividades e serviços de recuperação e reparação dos danos decorrentes do rompimento de barragem 1 do corco de feijão de Brumadinho o outro de acordo também com o regimento interno seja encaminhada a Vale em Belo Horizonte pedir de providência para encaminhar esta casa matriz de reparação elaborada pela empresa em face do rompimento da barragem da mina de corco de feijão em Brumadinho conforme informado por seu representante Marcelo Klein na audiência pública realizada por esta comissão na data de hoje 2 de abril também nos termos regimentais seja encaminhada a Vale em Belo Horizonte pedir de providência para enviar relatório sobre as ações executadas na primeira fase de atendimento atendimento emergencial à população e sobre o montante dos recursos repassados pela empresa aos municípios atingidos pelo rompimento da barragem 1 do corco de feijão e por último de acordo com o regimento seja encaminhada a companhia energética de Minas Gerais CEMIG em Belo Horizonte pedir de providência para encaminhar a esta comissão cópia dos contratos de fornecimento de energia elétrica a Vale todos esses requerimentos abordam temas colocados aqui hoje que de certa forma merece toda a nossa atenção desta comissão de trabalho quero dizer a vocês que a gente fica de certa forma realizado de realizar mais essa audiência na casa para tratar deste crime ocorrido em Brumadinho eu quero terminar essa audiência dizendo eu tenho certeza por parte desses meus colegas deputados e deputadas por parte da maioria ninguém no parlamento mineiro quer a Vale fora de Minas Gerais nós queremos que a Vale respeite o povo mineiro e pare de matar o povo mineiro isso nós queremos deixar claro não temos aqui propósito nenhum de retirada de Vale de Minas nós queremos serem respeitados nós não podemos ficar da forma que está eu na comissão de CPI que a nossa colega Beatriz Siqueira também é membro eu ouvi depoimento da Defensoria Pública Federal que os acordos feitos pela Vale para pagar direito dos trabalhadores e trabalhadoras não estão sendo cumpridos com a Defensoria Pública Federal isso é muito grave isso é muito grave depoimentos como a deputada Beatriz colocou dos auditores fiscais que mostra claramente que o risco já era anunciado e que a Vale propôs fazer estudos do que cada cidadão cidadã tinha já era sabido de acordo com o que foi nos passado pela CPI isso para nós é muito grave nós não podemos assistir mais uma tragédia mais um crime desse anunciado por isso que essa casa debate discute de forma muito imparcial de forma democrática respeitando todos e todas é o nosso propósito nós não estamos aqui como parlamentar para defender interesse econômico da elite financeira nós estamos aqui para defender o interesse do povo mineiro e das nossas minas gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece presença dos parlamentares dos convidados o